Luizinho do Camargo, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha presente, vereador Silvio Macedo e vereador Wilson Zufa. Primeiro vereador escrito em explicações pessoais, vereador Neto Amorim. Bom dia a todos, bom dia presidente Carlinhos, hoje na cadeira de exercício, hein presidente? Tanta reclamação semana passada, hoje o presidente está aí, aí Chico, vereador, hoje está fazendo a função apropriada. Eu só estou aqui porque o Bolsonaro ganhou. Bom dia aos nobres pares, público presente, internautas, e imprensa. Primeiro agradecer mais essa oportunidade a Deus, pelo privilégio de estar aqui com vocês e com todo o nosso município. Parabenizar o nosso presidente, parabenizar o nosso governador eleito, que faça jus ao esforço e à crença de toda essa população, que a política está carente e carente de pessoas que lutem, pessoas que acreditem, pessoas que façam algo para mudar. Mas hoje eu vim a essa tribuna, presidente, abrir um questionário, abrir um questionamento com a atitude de um secretário a quem eu estou muito triste. Triste porque ele está, eu venho acompanhando, e ele está, vamos dizer, maquiando o serviço junto à nossa prefeitura. e ele é um cara arrogante. Além de tudo, você vai conversar com ele e ele acha-se no direito que ele é o dono da verdade, ele é o cara correto, ele é o mais certo, é o mais político, é o mais inteligente, é o mais autônomo, ele é o professor, é o nosso secretário de esportes. Eu quero aqui dizer a ele, informar a ele, o esporte não está bom não em nossa cidade. Este ano foi decepcionante, decepcionante o amador. Nunca, nunca, em nenhum momento foi tão ruim o esporte amador em nossa cidade como foi este ano. Vergonhoso. Ele também não deve saber que eu tenho dois assessores que tem time de futebol, porque ele é muito mal informado. Falando com ele, ele teve a capacidade de dizer assim, eu nem sei de que bairro é você. Você. Primeiro, não me trate por você. Fiz jus e merecimento vereador à frente. Seu cargo é um cargo que foi colocado. Eu não. Eu sou eleito. Respeita. Me respeita. Começa o recado por aí. Mas não é por algo pessoal, não, presidente. Porque eu não me incomodo com a vida. Eu não me incomodo com o que ele pensa. Eu não me incomodo. Eu não vim aqui fazer amizades. Eu vim aqui trabalhar por quem me elegeu. Vamos andar a cada bairro dessa cidade. Eu ando, gente. E tenho certeza que vossas excelências também o fazem assim. O esporte é muito bonito aqui no centro, né? Tem academia, tem jiu-jitsu, maitai, boxe, capoeira. Bom, tem um milhão de coisas. E no bairro? O que tem, presidente, nosso bairro? O que tem no nosso bairro? Aí o secretário dizer que não sabe onde é o bairro é porque ele não saiu da cadeira. vamos conhecer as dificuldades quando um vereador chama um secretário não é para tomar café na casa dele, é para que ele seja ouvido. Ele representa a população. Mas é muito difícil conversar com uma pessoa que não aceita opinião contrária. É muito difícil conversar com uma pessoa em que os próprios funcionários se sente coagido. Não foi uma vez que eu ouvi isso, não. Embora eu não quis acreditar, eu não quis acreditar que isso seria possível numa cidade como a de Barueri. O Furlan sempre deu o exemplo de humildade. Ele luta para diminuir as diferenças. Essa é a crença e é assim que eu acredito e é assim que eu vim para a vida pública. tem hora que eu penso que ele não gosta de pobre. É sério. Eu estou com a impressão de que esse cidadão viu, Tom? Você já foi pobre e não faz muito tempo, não. Segundo você mesmo, você andou de fusca, você ia trabalhar de trem, agora você tem dois apartamentos, agora você tem um carrão. Não esquece de onde você veio, não, Tom. Vamos olhar para as pessoas que mais precisam. Sabe por quê, presidente? porque o esporte é o único meio da gente evitar as drogas e essa secretaria é uma das mais importantes dessa cidade. Não vou tirar aqui o mérito, eu acho bonito e legal a nossa secretaria e está frente ao mundo. Eu acho muito bonito. Mas inaceitável, inaceitável que isso fique só no centro. Isso tem que ir para os bairros, isso tem que ir para cada canto dessa cidade. E eu vou cobrar esse secretário, eu vou aos bairros, aonde eu fiz as indicações e aonde quem quiser assim, eu vou estar lá olhando se esses serviços que ele quer trazer e que ele traz aqui para o centro se não vai chegar enfim na nossa comunidade, enfim nos nossos bairros. As pessoas que mais precisam, elas não estão no centro. Elas não têm condições de vir ao centro, presidente. Me perdoe, eu dou carona às vezes quando eu venho aqui para o centro de Barueri, eu passo no ponto de ônibus que tem pessoas vindo a pé, eu dou carona. Cadê essa academia? aqui a gente debate lei, aqui a gente fica lutando, fica brigando para que essas coisas, esses benefícios cheguem aonde, gente? Ao bairro. Mas o secretário tem que começar a entender que nós e principalmente o prefeito precisa, precisa que ele saia da cadeira, precisa que ele vá à rua, precisa que ele escute o representante da população, porque se ele não tiver condições de assim fazer, que pegue o chapéu e vá embora, porque ele acha que ele é um cara ele é um cara muito como ele gosta de usar o termo, ele é muito extrovertido, ele é um cara sarrista, só que aqui não é brincadeira não, aqui não é teatro não, aqui nós precisamos é trabalhar, e muito, e muito, porque está muito distante do que a gente quer, e o prefeito vem lutando muito, Furlan, eu acredito muito, de verdade, mas fica atento, pessoas estão fazendo politicagem em cargo, Furlan, veja o que aconteceu no Amador, dá uma olhada nos bairros, Furlan, porque eles chegam em você e está tudo maravilhoso, mas não está não, não está de verdade, então, por favor, dá uma olhadinha com carinho, porque este secretário, este secretário, ou aprende a humildade, ou ele vai dar muito trabalho para você, Furlan, tenho certeza disso, não tenho dúvida, e eu vou, vou continuar, terça que vem eu vou trazer algumas imagens aqui, porque eu solicitei, tá gente, não estou brincando não, eu solicitei, vai na vila dos baixinhos, vai lá, as crianças jogaram na terra, bola, tá gente, bola na terra, para fazer uma quadra não custa nada, nem estuda, esse secretário abre, não adianta, o prefeito não vai ter consciência se o secretário não fizer a parte dele, pessoal, o secretário ele tem que ir logo, ele tem que fazer o planejamento, nós estamos agora falando aí, acabamos de aprovar o orçamento, será que esse orçamento foi feito pelo Furlan, gente? Esse orçamento foi feito pelos secretários, a demanda tem que vir deles, como é que faz uma demanda sem você ter consciência do que precisa? Então secretário, fica aqui, agora para você não é dica, geralmente eu dou uma dica, para você fica aqui o recado muito claro e justo e certo, eu vou, estou, e vou cobrar você, tá, você, o seu trabalho, para que você comece, comece, a honrar este cargo que o Furlan confiou a você? Amanhã eu vou mandar mais alguns ofícios e eu espero resposta. Estamos combinados? Vamos lá, temos um campo lá na Jambeiro, um problema, tá aqui o ofício, ontem ele me ligou, dizendo para mim, que hoje, hoje, coincidentemente, tá gente, hoje ele iria lá no meu bairro, hoje ele iria lá no meu bairro, tá aqui, o ofício 2017, setembro de 2017, tá aqui o ofício, setembro de 2017, que eu falei para ele ontem por telefone, mas eu esqueci, esqueci de lembrá-lo, que ele não sabe onde é a região onde eu moro, onde eu autuo, onde eu trabalho, mas eu guardei para mostrar para ele hoje também que eu vou estar lá, vou estar com você lá, secretário, e faça isso todos os dias da sua vida, viu? não fica lá na academia malhando não, vai para a rua, vai ver os problemas de perto, vai conhecer aquela mãe que está perdendo o filho para a droga, vai ver, vai ver aquelas crianças que jogam a bola na terra e que você não fez sequer o estudo para que faça uma quadra, vai conhecer a necessidade, secretário, não fica achando que é engraçado, porque aqui não é palco, aqui não é teatro, aqui é o local de trabalho e que as pessoas lá fora estão cobrando diariamente, perdão o desabafo a todos vocês, mas é que tem hora que precisa, precisa chamar a responsabilidade, porque nós somos cobrados diariamente, tenham um bom dia e Deus abençoe a todos. Próximo vereador inscrito em explicações pessoais, vereador Zufa. Bom dia, presidente, Sebastião Carlos do Nascimento, Carlos do Açougue, toda a mesa diretora, jurídico, os vereadores que aqui estão presentes nessa sessão, o público presente, a assessoria dos vereadores, as lideranças, o pessoal que nos assiste pela internet, público, os funcionários, segurança, enfim, todos que nos ouvem nesse momento. Gostaria de iniciar a minha fala em explicações pessoais, parabenizando o povo brasileiro, que deu um show de democracia nesse domingo. Deu um show de democracia. Não se permitiu levar por uma guerra política, não se permitiu se deixar induzir com enxurradas de informações, ataques tanto de um lado como de outro, mas nós sabemos que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele foi vítima de uma estrutura imensa de ataque e, incrivelmente, da varanda da sua casa, de bermuda e chinela, com celular, conseguiu ganhar a eleição. É incrível isso. Incrível. É surreal. Isso mostra que o povo recebia informação e ia buscar a informação correta. A partir do momento que a rede social, que a internet, passou a estar na mão da população, as pessoas não precisam mais sair de casa. Elas não são induzidas mais por uma notícia em um jornal, ainda que de grande circulação ou uma grande emissora de TV que, como a Rede Globo, que foi uma emissora que tinha os seus interesses políticos também, não conseguiu induzir o povo brasileiro. E o povo foi lá e deu um voto de confiança. e é um voto de confiança mesmo, presidente, porque é um voto de confiança naquilo que se pode acreditar do que de bom pode vir para o nosso país. É óbvio que existem interrogações em relação ao governo do Bolsonaro, é óbvio que sim. Ele não começou a governar ainda. Ele começa efetivamente a partir de janeiro, embora já montou a sua equipe de transição. Mas entre a desconfiança, entre a incerteza, mas a possibilidade de um Brasil melhor, o povo escolheu acreditar do que? A certeza do que já existia, que era um governo de 16 anos de corrupção, de mensalão, de petrolão, de lava-jato e tudo mais. Então, existia a certeza do que seria o Brasil na mão de um governo e a dúvida do que seria o Brasil na mão de um outro governo. Optou-se pela dúvida, mas com a chance de ter um país melhor. Eu também acreditei, assim como a grande maioria da população, e deu meu voto ao Jair Bolsonaro. E fica aqui um alerta para ele. Eu tenho certeza que ele terá como exemplo o que aconteceu com o PT. Ele sabe que se ele entrar e não suprir ali as expectativas com empenho, dedicação, com humildade, força de vontade, ele sabe que o dele também está guardado, então ele com certeza vai se esforçar, tendo como exemplos, maus exemplos de tudo que aconteceu nos últimos anos. Então, ele tem todas as ferramentas para dar certo, tem todas as ferramentas para dar certo. E eu fiquei muito feliz com o grau de humildade do Bolsonaro, vereador Rafa, quando, em plena rede nacional, com transmissão pelo Jornal Nacional, com transmissão pelo William Bonner, o camarada me fez uma oração agradecendo a Deus e pedindo direção com humildade ali. Poxa, aquilo realmente mostra que começou com os dois pés, eu não vou nem dizer com o pé direito, isso é incrível, isso é incrível, isso mostra realmente que existe a consciência de que ele precisa de que ele, Jornal Nacional não, foi no Fantástico, né? Foi no Fantástico, mais ainda. Isso foi fantástico. Então, eu acredito que o Brasil não vai se resolver em um estalar de dedos, muitos problemas virão, ele vai sofrer muita pressão, mas o povo brasileiro está de parabéns, o povo brasileiro está de parabéns, e isso nos deu uma noção do que é a política daqui pra frente, em todas as esferas, federal, os governos, os estados, e também aqui no município. a gente precisa aprender com a mensagem que o povo passou. O povo precisa de informação correta, olho no olho, conhecer o candidato, a ideologia do candidato, a essência do candidato, papel na rua, papel na caixinha do correio, sujar a rua, sair gritando por aí, em vez de gasto financeiro exorbitante, eu acredito que não vai ser o viés da balança, não, eu acredito que aquele candidato que se comunicar melhor durante os quatro anos, porque foi o que o Bolsonaro fez, ele começou a campanha dele quatro anos atrás, e foi levado por uma avalanche de seguidores, e culminou no resultado que nós vimos agora a domingo. Então, se nós soubermos nos comunicar a partir de já com os nossos eleitores, a campanha, ela basicamente vai ser para levar o número até os seus eleitores, porque não vai se decidir nos 45 dias, começa a se decidir muito antes. O leitor não é bobo, as pessoas estão informadas, e elas vão pesquisar, elas vão querer conhecer mais a fundo, e elas têm ferramentas para isso. Então, cabe aí, cabe aí essa, essa dica que foi dada domingo para nós, para nós, principalmente nós, vereadores, que somos o elo mais próximo do poder com a população. Eu acho que não tem nenhum cargo eletivo que tem tamanho contato com o povo quanto do vereador, né, Rafa? A gente está ali diretamente dentro da casa da pessoa, tomando um café, às vezes chorando junto com ela, quando pega ali um problema de saúde que ela não entende por que que está acontecendo aquilo, ela acha que está demorando, a gente vai até a secretaria, tenta resolver, devolve a resposta para ela, então, isso é maravilha, esse é o melhor, eu acho que é o melhor cargo eletivo que tem é o de vereador, porque é o cargo que vê a dor, realmente, do povo. É uma honra estar como vereador, e é uma obrigação fazer jus a esse cargo que nos foi confiado, é um voto de confiança mesmo que a pessoa deposita na gente, então, nada mais justo do que nós estarmos cada dia mais próximo do povo, parabenizar também o João Dória, que foi lá e surpreendeu, estava até em dúvida, no sábado houve uma pesquisa dizendo que o Márcio Fanz tinha passado, e houve ali uma consolidação de um resultado nas urnas que até foi um resultado até largo, pensei que estaria um pouco mais apertado, e ainda mais com os vídeos defamatórios nos últimos dois, três dias, ele foi lá e ganhou a eleição, tem tudo também para ser um bom governador, como acreditava que também o Márcio França o seria, eu votei no Dória, enfim, está aí consolidado, todos os poderes, em todas as esferas, prontos para assumir os seus mandatos, as suas cadeiras, e nós aqui começamos as nossas caminhadas rumo a 2020, já estamos aí, a gente já enxerga 2020 no fim do túnel, e nós temos um caminho para traçar, nós temos aí algumas dicas, e o Neto falou muito bem aqui em relação aos secretários, fica aí um alerta ao secretário, a todos os secretários, porque, até um tempo atrás, né vereador, secretário, a nomenclatura era assessor, assessor do esporte, assessor de comunicação, até, eu não sei se foi 2004 que mudou, não lembro, mas era cargos de assessoria, é uma nomenclatura que realmente conscientiza o serviço do cidadão que está ali à frente da pasta, ele é um assessor, ele é um assessor, ele responde pelo prefeito, não por ele, e todo o ônus das atitudes dos tais resvalam do prefeito, porque é depois ele que tem que responder, correr atrás do prejuízo, ele tem que ir lá, dar declaração, e arruma um monte de dor de cabeça, então o secretário, quanto menos ele aparecer, melhor para o prefeito, não é o nome do secretário, é o nome do prefeito, porque ele é o capitão, ele está ali, ele assina, é a caneta dele, é o peso dele, ainda mais um prefeito com um sobrenome pesado desse, furlã, então a responsabilidade é maior, responsabilidade é maior, então nós fazemos parte de uma engrenagem, e ela precisa funcionar perfeitamente, Barueri tem tudo para sair na frente de todos os outros municípios, um orçamento fora de série, passou dos 3 bilhões, 3 bilhões e 150 milhões de reais, eu não faço nem ideia de quanto dinheiro é isso, é muito dinheiro, dá para trabalhar bastante, dá para fazer muita coisa, e esse ano é um ano de consolidação de tudo que foi colocado no plano de governo do prefeito, e ele está se empenhando para isso, é um ano de consolidação esse ano que vai entrar, é um ano das inaugurações de todas essas obras, de todos os projetos, é um ano de se implantar 100% tudo aquilo que foi falado, porque o último ano, o último ano é um ano de apresentar as respostas, então nada mais justo do que toda a estrutura administrativa se dar as mãos e buscar o bem comum, porque no final da ponta dessa linha está o povo, que é o real motivo de estarmos aqui, de estarmos aqui, agradeço, agradeço a Deus pela oportunidade, vim aqui só para falar realmente isso, para parabenizar o povo brasileiro, já fazer esse comentário sobre essas eleições, agradecer ao prefeito Fulã também, porque nós estivemos no Engenho Novo, onde vai ser construída a nova UBS, na Rua Maria de Fátima, paralela à Rua Renato Gatti, e fomos ver a obra e o projeto do conjunto habitacional com quase 200 apartamentos que vai ser construído no mesmo terreno onde está a UBS, e tem um conjunto habitacional ao lado, conjunto muito antigo que precisa de algumas reformas e reunimos ali os moradores e o Fulã nos acompanhou junto com o secretário de obras, Roberto Piteri, que é um cara bem acessível, está sempre atento aos pedidos da população que vem até a gente e a gente encaminha para ele, agradecer ao prefeito que foi lá, foi lá, conversou com o povo, falou com as pessoas e é incrível que ele começa a andar, parece até um período eleitoral, o pessoal sai de casa, quer abraçar, quer cumprimentar ele, tamanho, tamanho é o reconhecimento, ninguém é perfeito, mas existe sim um reconhecimento da figura, da importância que teve para a história de Barueri, e ele conversou ali com uma média de 40, 50 pessoas, foi nos apartamentos, determinou algumas obras para se fazer ali nesse conjunto habitacional que já existe, construção de muro, um estacionamento, a rede de esgoto, viu o projeto da UBS, enfim, realmente está de parabéns, e pelo que eu ouvi da boca dele, ele vai para a rua todos os dias, visitar todas as obras, acompanhar de perto a gestão da saúde, inclusive, falar de saúde, estou aqui, recebemos aqui, todos os vereadores, né, do setor de atos oficiais, algumas informações sobre o HMB, eu achei interessante, são números expressivos que mostram a importância que tem o Hospital Municipal de Barueri para a cidade e para o povo de Barueri, foi um relatório que vai de janeiro a setembro agora, foram feitas no hospital, Carlinhos, segundo dados do setor de atos oficiais que receberam provavelmente do hospital, 10.010 cirurgias até setembro, um número expressivo, 10.010 cirurgias, com uma média de 1.112 procedimentos mensais, desses, 10.000, 1.915 são procedimentos de destaque de ortopedia e 1.403 de oftalmologia, ou seja, 10.000 cirurgias, 150.000 atendimentos até setembro de 2018, 150.000, 150.000 exames, exames, e 91.000 consultas, dessas 91.000 consultas, 48.000 consultas foram consultas não médicas que englobam a área de fisioterapia, enfermagem, psicologia e fonoaudiologia, ou seja, está muito claro que o hospital, ele é uma peça fundamental e central para a saúde do município, então, que a nova diretoria que tomou posse lá, nova diretoria, temos um diretor clínico novo, temos uma diretora nova, fizemos questão de conhecer que possa realmente entender a importância que tem um hospital para a nossa cidade e que esse hospital, além de todos esses números que nos apresentaram, possam ser números 10 mil cirurgias de qualidade, 150 mil exames feitos com qualidade, com humanização, com respeito ao povo, respeito ao cidadão que está lá, porque hoje a saúde da cidade de Barueri atende somando UBS, somando pronto-socorros, somando a farmácia, somando a rede de especialidade, hospital, somando tudo, são mais de 20 mil atendimentos diários e nenhuma dessas pessoas pediram para estar lá, precisando da saúde, elas necessitam, elas não pediram para estar lá, mas os funcionários pediram para estar lá, os médicos pediram para estar lá, participaram dos concursos, se colocaram à disposição, então o povo que não pediu merece ser respeitado por aquele que pediu para estar lá, então nós temos a obrigação de sermos servidores de fato, que possamos servir ainda mais na área da saúde, e foi falado do esporte aqui para eu encerrar, presidente, foi falado do esporte aqui, esporte também é saúde, esporte também é educação, então é muito importante, a atuação do esporte na nossa cidade, é, que Deus abençoe a todos, presidente, Carlinhos, um homem é que logo, logo encerra o mandato, depois de quatro anos como presidente da Câmara, não é fácil realmente cuidar da gestão de uma Câmara tão expressiva como a de Barueri, com o orçamento, precisa ter uma gestão realmente responsável, fica aí o exemplo para a próxima mesa que vai tomar posse em janeiro, e que será eleita agora no dia 11 de dezembro, não é, presidente, parece que é, dia 11 de dezembro, fica aí o exemplo para que assuma o leme e toque adiante, ainda mais em um processo que é um biene que antecede o processo eleitoral, ou seja, a Câmara, ela pode se tornar, já é uma Câmara visível, mas que ela possa ser muito mais visível, mas com informações positivas, de uma gestão realmente bem justa, e que beneficie a população, dando condições para os vereadores trabalharem, os funcionários trabalharem, enfim, teremos aí candidatos, teremos homens aí que se colocarão à disposição, teremos uma votação, não sabemos ao certo quem são os pretendentes, mas alguns nomes já aparecem, e eu acredito que vai ser uma eleição muito democrática, acredito eu, e com muita responsabilidade, os nomes que se colocarem à disposição dos vereadores, e depois de uma conversa até o dia 11 de setembro, com certeza teremos uma mesa bem, de uma qualidade muito boa, uma mesa boa, uma qualidade de excelência, e eu faço parte da mesa, eu fiquei muito honrado nesses dois anos de fazer parte da mesa, gostaria de continuar na mesa, mas não sei se há essa possibilidade, se há um consenso, se há um consenso entre os vereadores, mas eu coloco desde já, meu nome à disposição também para a tesouraria da Câmara, que eu acredito que é uma pasta muito importante, que exige muita responsabilidade, muita ética, e com certeza nós estamos aí à disposição, é lógico que respeitando a todos que também se colocaram à disposição, mas eu coloco meu nome à disposição também, da Câmara, dos vereadores, enfim, tenho certeza que vai dar tudo certo, tudo certo, o melhor está por vir, e eu tenho a mais absoluta certeza, que nós teremos uma gestão séria, não tenho dúvida disso, independente de quem estiver aí à frente, como a Vossa Excelência esteve até agora, que Deus abençoe a todos, toda a população, temos aí um feriado pela frente, finados, é um momento em que as pessoas elas lembram dos seus antepassados, dos seus familiares, como eu, que lembrei agora há pouco do meu pai, que faleceu há um mês e meio, está enterrado aqui no cemitério, enfim, que Deus possa confortar o coração de todos, o que nesse momento tiveram algum familiar que faltou, e que nesse dia de finados ela acabar se remetendo seus pensamentos a eles, bom, fico aqui as minhas palavras, encerro por aqui, ultrapassei um pouco do tempo, ainda bem que sempre cobra a questão do regimento, mas quatro minutos está dentro do limite, Deus abençoe a todos. Próximo vereador escrito, vereador Sérgio Baganha. Sr. Presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, não poderia deixar de vir nessa tribuna nesta manhã, também para manifestar aqui a minha satisfação com a eleição agora, passada, a semana passada aqui eu manifestei o meu desejo, a minha vontade aqui, que viesse eleito Bolsonaro e João Dória, Dória, graças a Deus isso daí configurou, e Sr. Presidente, mais do que o Bolsonaro ter sido eleito, foi a entrevista dele dada a Record, ali eu acho que ele caiu por terra todo aquele medo que o pessoal que não votou nele tinha, achava que ele era preconceituoso, que ele poderia ser um ditador, enfim, ele chegou até a chamar o Sérgio Moro para ser secretário dele, isso quer dizer que realmente ele quer fortalecer a democracia e quer fazer realmente um governo sério, inclusive falou até na municipalidade, ele vai ser um presidente que vai visar a municipalidade, essa burocracia que existe em vir verba da União vai ser simplificada no governo de Bolsonaro, segundo palavras dele e a gente quer crer que isso realmente seja configurado, porque a municipalidade é que arca com todos as custas sociais da população, ou então pelo menos com 70, 80% das custas. Quero dizer também que João Dória era a pessoa mais indicada para a nossa região por conta do compromisso que ele tem com a nossa região em construir o hospital e esse hospital esperamos que seja na nossa cidade vizinha aqui, Santana de Parnaíba e até um segundo também, acho que existe essa promessa na cidade de Jandira e nós vamos ficar bem servido aqui com relação a leitos hospitalares e médicos, enfim, vai esvaziar o nosso problema aqui de Barueri com relação à saúde, onde o município tem que absorver munícipes de todos os municípios aqui, os municípios aqui da região. Pois bem, eu tive também aqui ouvindo atentamente aqui a indignação do nobre vereador Neto Amorim e eu quero dizer a vocês que eu acompanhei e eu sei o que aconteceu que desencadeou toda essa revolta no nobre vereador meu amigo, meu colega, admiro bastante o vereador Neto Amorim, aprendi a admirar nesses últimos meses que estamos aqui junto pelo trabalho sério que ele vem fazendo como vereador nesta cidade. Porém, eu não concordo muito com o que ele falou, muito não, não concordo com praticamente nada, a não ser com relação ao esporte amador que parece que realmente tem alguma coisa a ser corrigida. Mas eu acho que isso daí não é difícil de ser corrigido, mesmo porque esse governo tem apenas dois anos, pegou a cidade numa crise e não tem muita verba para fazer muita coisa, não teve muita verba para muita coisa na Secretaria de Esportes. E eu creio que o ano que vem vai ser diferente e vai ser melhorado e isso aí vai ser corrigido. O que que aconteceu que desencadeou essa revolta do meu amigo vereador Neto Amorim foi com relação ao campo da Rua Jambeiro. Para quem não conhece lá, a Rua Jambeiro tem um raspado e esse campo ao longo desses anos que eu sou vereador, que eu estou vereador, eu tenho feito alguma coisa lá para atender os pedidos das pessoas que utilizam daquele espaço. Desde, praticamente desde quando sou vereador mesmo. E pelo fato disso, inclusive lá foi feito através de meus pedidos, alambrado, iluminação, raspagem, quando tem campeonato Orlando manda as máquinas, limpa, raspa, tem até uma mina d'água aqui atrás do campo e nós canalizamos aquela mina, hoje ela serve muito àquela população vizinha, realmente um trabalho bacana que a Secretaria de Serviços Municipais fez e hoje ela está lá servindo os moradores tanto para utilizar potavelmente como também para lavar carros, o pessoal utiliza bastante. Então aquele espaço é um espaço que a gente tem atuado bastante. E eu falei com o Tom a questão de uns um ano, um ano e pouco da necessidade de passar aquele campo para a municipalidade tomar conta através da Secretaria da Secretaria de Esportes. O Tom falou, Sérgio, no momento a gente não tem condições financeiras de fazer isso, mas a gente uma hora a gente vai ver lá e tal, vamos ver o que a gente pode fazer. Estava nesse compromisso. E sabendo também o Neto veio vereador, também fez esse pedido. Só que isso estava passando, passando, no momento oportuno e com certeza ele ia falar, vamos lá no campo, vamos ver o que dá para fazer lá. Só que nesse meio tempo houve muitas reclamações da utilização do campo lá atualmente. E essas reclamações foram para a Secretaria de Segurança. A doutora Regina ficou sabendo de alguma forma que eu atuava também como um apoiador daquele povo que utiliza, aqueles esportistas que utiliza aquele campo. e me ligou falando, Sérgio, está tendo muita reclamação e eu sei que você tem ajudado lá e a gente precisa ir lá, precisa falar para o Tom para ver se dá para fazer isso daí, aquela coisa toda. Envolveu também a Secretaria de Serviços Municipais. Aí o Tom me chamou lá na Secretaria e falou, Sérgio, o que está acontecendo? A doutora Regina me ligou dizendo das reclamações que está tendo lá no Campo Jambeiro e que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, então, vem de encontro com aquilo que eu falei para você já aquele tempo lá. Aí ele falou, então, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para o Neto para a gente ir lá juntos, nós, você, o Neto, a doutora Regina, Orlando e eu para nós vermos o que podemos fazer naquele campo para a gente realmente trazer para a administração aqui da Secretaria. Falei, beleza, então, vamos armar isso daí. Mas aí, eu não sei o que aconteceu e o Neto ficou realmente revoltado, não sei se tem alguma coisa a ver lá atrás, eu sei que da minha parte o Tom é realmente um, ficou marcado para hoje às 14h30, a gente está indo lá e ver o que dá para fazer. E eu queria dizer que isso aí realmente é um assunto muito chato da gente se tratar porque o secretário não tem culpa disso daí. Eu acho que nós, vereadores, nós somos vereadores do município, nós não somos vereadores de bairro, não podemos caracterizarmos assim, embora eu, eu particularmente, estou no Maria Helena Parque agora com a Maria Helena e Vila do Conde que fundiram, estou ali, faço o que posso para atender aquele povo e procuro atuar mais ali nos bairros vizinhos. O Parque Viana é vizinho, então eu tenho uma representatividade mais ou menos, aliás, eu represento mais ou menos mil votos naquele bairro. então eu também atuo lá e porque o Neto se elegeu vereador eu não posso me abdicar de estar atuando também no Parque Viana. Então eu acho que eu peço ao Neto, ele não está aqui presente, mas que releve essa situação e procura pensar que a gente é vereador do município, então eu tanto posso atuar no Maria Helena como posso atuar no Parque Viana também como posso atuar lá no Engenho Novo e ele também faz isso, ele atua no Parque Viana, atua no Maria Helena, inclusive atua no Engenho Novo, eu sei que ele tem pessoas importantíssimas da equipe dele que atua lá, pessoas competentíssimas e realmente faz um belo trabalho. Então eu discordo de tudo que ele falou aqui com relação ao secretário, eu acho que o secretário Tom é um secretário muito versátil, é uma pessoa transparente, toda vez que a gente precisa de alguma coisa ele chama, conversa, explica, não tem esse negócio de tratar nada escondido, é tudo às claras, de maneira que eu peço ao neto que reveja alguma coisa com relação ao nosso trabalho, viu, Alain? Você é vereador do município todo, o Carlinho é vereador do município todo, então a gente não pode ficar com esses ciúmes de querer ser territorialista e deixar acontecer essas coisas. então são isso aí, eu sempre que procurei o Tom, ele procurou nos atender, o Maria Helena é exemplo disso, nós tivemos problema lá com o pessoal da ginástica, da Zumba, ele trouxe para ele e realmente introduziu lá no ginásio esporte e isso realmente ajudou nós, então eu acho que cada um tem sua opinião e essa opinião é a minha e eu sustento. Pois não, vereador, com a parte. Obrigado pela parte, vereador. Eu não estou aqui dizendo não e nem reclamando algo pessoal não, vereador. Se o Maria Helena está bem, parabéns. Se lá tem Zumba, se lá tem boxe, se lá tem jiu-jitsu, se lá tem maitai, se lá tem academia, parabéns a Vossa Excelência. O Maria Helena também está escutando. Se lá os jogos os amadores foram tudo certinho, não teve rodada errada, não teve problema nenhum, parabéns a Vossa Excelência. Eu acho que a Vossa Excelência está correta. Eu só vejo que não é isso a verdade. Eu não tenho nada pessoal contra o Tom. Nada pessoal. E o que eu alego estou dizendo e a verdade, desculpa Vossa Excelência, até pedi a parte, é que ele não conhece os problemas dos bairros. Mas Vossa Excelência falou muito bem. Eu dei alguns exemplos do bairro onde eu mais frequento. Eu também sou de todos os bairros. Eu tive 500 votos no Dia Novo. Eu tive voto pela cidade inteira. Eu tenho responsabilidade pela cidade inteira. E quando reclamo, reclamo pela cidade inteira. Não pelo Parque Viana, Jardim Líbano, Jardim Júlio. Está ok, vereador? Só para deixar registrado. Eu entendi, vereador. Também quero deixar registrado aqui que nesse vereador com Vossa Excelência não existe nenhum ranço, absolutamente. Pelo contrário, admiro Vossa Excelência e vejo que Vossa Excelência realmente faz um belíssimo trabalho. Com relação, eu acho que, volto a repetir aqui, o que acontece na Secretaria de Esporte com o Esporte Amador, realmente eu ouvi muitas reclamações nesses dois últimos anos. mas eu espero que isso também seja corrigido no próximo ano. Haja vista o orçamento municipal estar razoável para o ano que vem. Então, acho que tem tudo a ver isso daí, vereador. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Peço aqui a benção de Deus para que abençoe todos nós e também o presidente Bolsonaro, realmente, para ele fazer um belíssimo trabalho para que a nossa população, a população, o povo brasileiro, que realmente seja o maior favorecido dessas eleições. Muito obrigado a todos. Um bom dia. É, vereador Sérgio Baganha, Neto, está certo. Eu também, lá no Parque Viana, eu fiz várias indicações lá também. Eu também sou nascido e criado no Parque Viana. Tenho um carinho especial também pelo Maria Helena. Próximo vereador inscrito, vereador Alain Miranda. Bom dia a todos, imprensa, público presente, internauta, os nobres pares. Hoje aqui a pauta é a eleição, mas eu vou começar aqui a falar de um projeto nosso que foi aprovado e regulamentado na semana passada. Trata-se do projeto que vai impactar aí a cidade. É o projeto Adote Uma Praça ou Outros Lugares Públicos. Já falei com o Orlando, da Secretaria de Serviços Municipais, o prefeito gostou muito do projeto. Alguns empresários já estão vindo atrás para adotar o espaço público, adotar algumas áreas públicas. Então, hoje nós estamos trazendo aqui a iniciativa privada para colaborar com o serviço público. Ontem também nós fomos, eu, o Fabião, o Silvio Macedo, o Reinaldo Campos, fomos prestigiar o Giz de Ouro, onde é reconhecido o valor dos professores. é um Oscar da Educação de Bareri. Nós estivemos lá presente, uma festa muito bonita, pudemos prestigiar aquele momento que é o Oconcura aí da Educação. Amanhã também termina a nossa campanha aqui da Outubro Rosa, na Secretaria da Mulher, que encabeçou o Outubro Rosa aí no município. parabenizo a doutora Giane e toda a equipe pela 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 campanha maravilhosa que fez no município. E vamos falar agora um pouquinho do que interessa hoje, que está na pauta hoje, né? Aproximadamente um mês atrás, antes da eleição, antes de qualquer prognóstico aí de resultado, eu me posicionei aqui em relação ao presidente Bolsonaro. E naquele momento eu recebi algumas críticas dizendo que eu não estava sendo fiel ao partido, que eu tinha que tinha que seguir as diretrizes do partido. E naquele momento também eu disse que eu não sou partidário, que o sistema político é partidário e eu não sou partidário e me posicionei aí em relação ao presidente eleito Bolsonaro. Naquela época poucas pessoas acreditavam, o pessoal dizia que era cavalo paraguaio, Bolsonaro seria um cavalo paraguaio e eu disse muito bem naquele momento que a política mudou, que o mundo mudou, as pessoas têm informação na palma da mão e o Bolsonaro não tinha apenas oito segundos na televisão, mas ele tinha vinte e quatro horas nas redes sociais e deu no que deu, deu a lógica depois que nós vimos aí uma grande comoção popular diante dessa candidatura, algo jamais visto, nenhuma outra candidatura, Bolsonaro foi contra o sistema, é difícil você ir contra o sistema, as pessoas batiam panela no governo passado e queriam mudança, aí vem um rapaz aí de saco roxo que propõe a mudança, fala o que o povo quer ouvir e ainda assim existiam pessoas que resistiam a esse a esse essa postura dele, então eu desejo muito boa sorte ao novo presidente, eu quero também parabenizar ao João Dória, o João Dória fez um pronunciamento na vitória dele, é parabenizando e agradecendo muito a deputada Bruna Furlan que foi uma das coordenadoras da campanha do João Dória, lutou bravamente, vestiu a camisa e foi reconhecida, o reconhecimento na política é muito importante para quem participa, então hoje eu falo que nós somos pé quentes aí, né Rafael, a gente é pé quente, quase todos, aí o 99% dos candidatos que eu apoiei, eles ganharam a eleição, né, o a deputada Bruna Furlan, o deputado estadual César, João Dória, o presidente Bolsonaro, o senador, a senadora Mara Gabrilli, eu só não voltei para um que perdeu, foi o Trípoli, mas o restante aí a gente teve o êxito, né, então eu vou só, antes de terminar o meu discurso, eu vou ler aqui um texto que eu postei no Facebook para sintetizar o momento do país e a nossa decisão de ter votado no Bolsonaro quem se coloca à direita, né, fala que é de direita, de votar no Bolsonaro, então eu vou ler aqui antes de terminar, votei no Bolsonaro, não entrando numa seita ou torcendo para um time, acredito que estamos dando uma chance não de amor eterno na vitória ou na derrota, ao contrário, se ele errar, vamos virar contra ele, se ele roubar, vamos para cima dele, se ele for preso, não vai virar mártir, e sim um cadeiro, pode me chamar de fascista, mesmo sem saber o que significa fascismo, de homofóbico, mesmo saber, mesmo sem saber que tem muitos amigos homossexuais, e que respeito muito, me chame de tudo para equiparar um candidato produzido dentro da cadeia, me chame de tudo, menos de desonesto, pois esse rótulo cabe a quem dá a mão para bandido que nos saqueia há 16 anos, que encurralam as nossas crianças com ideias perversas que não cabem a elas serem impostas, isso é muita covardia, os valores da família estão sendo corrompidos por um sistema gigantesco, aí aparece um cara com coragem que só diz a verdade e propõe mudança para aqueles que tanto bateram a panela e ainda assim é contestado, se ele errar, vamos para cima, vamos para cima, sem fanatismo, sem agir como torcedor de futebol, pois o nosso voto é condicional, mas o nosso valor não. Boa tarde a todos. Próximo vereador escrito para fazer uso da palavra e explicação pessoal, vereador Reinaldo Campos. Quero nessa oportunidade agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui neste paramento podendo representar a nossa população. quero cumprimentar aos membros da mesa, o presidente Silvio Macedo, vereador Rafa, gente da gente, vereador Wilson Zufa, vereador Neto Amorim, vereador professor José de Mello, vereador Fabião e também o nosso vereador Alain Miranda e também o Chico Vilela que está aqui também presente nessa sessão, também o Sérgio Baganha, a todos aqui presentes, nosso presidente Carlinhos do Açougue ao público, cumprimentar ali o Ismael Bento, obrigado por estar presente aqui na sessão acompanhando as discussões que aqui estão havendo em prol ou em benefício a nossa cidade também, cumprimentar o funcionário Moisés que sempre tem estado aqui nas sessões, os funcionários e amigos aqui presentes na Câmara Municipal, a todos que nos assistem pela TV Câmara com excelente dia, ainda é bom dia, né? Ainda é bom dia, são 11 horas e 24 minutos. Hoje, nesta 34ª sessão ordinária, eu apresentei algumas indicações pedindo ao nosso governo para que fosse então prestado esse benefício à nossa população, população que nos cobra e nós então entramos nessa sessão pedindo com a indicação número 1764 barra 2018 a reforma geral do escadão na rua Diógenes Ribeiro de Lima em frente ao número 1557 no Jardim Belval. Eu vou até pedir para o Regis, é o Regis que está ali na Câmara, né? O Regis, foca para mim aqui, é a reforma ali no escadão o escadão está precisando urgente desta reforma e eu entrei com esta indicação para que então fosse realizado esse serviço esse benefício à nossa população. Reforma geral do escadão localizada na rua Diógenes Ribeiro de Lima em frente ao numeral 1557 ali no bairro do Jardim Belval. Então eu entro com essa indicação pedindo para que o nosso prefeito junto à secretaria possa então realizar esse benefício. Entrei com uma outra indicação também com reforma de escadão não tão deteriorado como anterior mas esta reforma estou pedindo no escadão que está na rua Henrique na verdade é a avenida Henrique Gonçalves Batista na altura do número 2018 no Jardim Belval é próximo a uma praça lá no Jardim Itacti então eu peço através da indicação 1765 esta reforma do escadão também através da indicação 1763 2018 venho através desta pedir a colocação de lâmpadas LED nos postos de iluminação pública localizada em toda a extensão da rua Salgueiro no Jardim Belval através da indicação 1766 barra 2018 também peço a reforma geral do escadão localizado na rua Groenlândia ao lado do numeral 25 no Jardim Maria Cristina esse está precisando de uma limpeza urgente o Regis faz favor esse precisa de uma reforma urgente eu peço a atenção da secretaria responsável para que faça a devida manutenção pois as pessoas que moram ali estão cobrando para que essa reforma seja realizada também pedi a reforma do escadão localizado na rua Santos Dumont ao lado do número 9 também no Jardim Belval mostra essa aqui também Regis por favor mais uma reforma mais uma indicação mais um pedido junto ao nosso executivo para que seja então concretizado esse trabalho e serviço que o prefeito Rubens Furlan tem através da sua secretaria ou através do secretário dos funcionários realizado um excelente trabalho em prol ao nosso município quero também cumprimentar todos os professores ontem nós estivemos numa programação muito bonita ali no centro de eventos prêmio professor giz de ouro a premiação aconteceu ontem no centro de eventos estivemos ali juntamente com o vereador Alain Miranda vereador Silvio Macedo vereador Fabião não me lembro de um outro vereador vereador Reinaldo quatro vereadores ali presentes nós estivemos ali um prêmio onde há o reconhecimento dos professores esse prêmio essa premiação o prêmio foi criado no ano de 2000 com o objetivo de valorizar o professor por intermédio de trabalhos pedagógicos desenvolvidos juntos aos alunos da comunidade ao longo do ano então é um é um reconhecimento por parte da prefeitura municipal de baruri por parte da secretaria da educação parabéns a todos aqueles professores que foram premiados parabéns pelo excelente trabalho prestado ao nosso município aproveitando também e parabenizando a todo funcionário público no domingo no dia 28 comemorou-se então o dia do funcionário público caiu no domingo se cair se numa semana haveria um ponto facultativo mas eu quero cumprimentar e nomear alguns nomes aqui inclusive pessoas que até hoje trabalham nesta casa o Jeremias Jeremias que na época eu fui assessor de vereador o Jeremias já estava aqui cumprimentar ali o Regis cumprimentar o Eberson cumprimentar a Emily Adé o Taroba que nós chamamos de Taroba mas deve ter um outro nome mas eu conheço há muito tempo é morador ali do bairro do Jardim Belval o Rubens nosso amigo aí de muitos anos ali o Paulo em nome do qual eu cumprimento a todos os funcionários desta casa que Deus possa continuar abençoando a todos vocês os nossos seguranças aqui sempre atenciosos sempre educados eu quero cumprimentá-los desejando na vida de todos vocês toda sorte de bênção na vida de todo funcionário público da Câmara Municipal de Barueri quero aproveitar também e cumprimentar o Gers amigo nosso de infância que está também nos honrando com a sua presença nesta manhã Deus abençoe a sua vida também não poderia deixar de fazer menção das pessoas ao professor Zé de Mello ali nosso professor que é funcionário público e também nosso vereador aqui no município de Barueri também cumprimentar não poderia deixar de mencionar os funcionários também da prefeitura né a Mari ali da saúde que sempre tem atendido a todos com muita atenção a Camila a Ana Regina também o doutor Aloysio doutora Dils ortopedista doutora Cris Porto nossa amiga de muitos anos também que está atendendo ali no Jardim Mutinga e desejar também a todos esses funcionários no nome do qual eu também desejo a todos funcionários da prefeitura toda a sorte de bênçãos de Deus sobre a sua vida eu até tive algumas reclamações vereador Alain Miranda com relação a gerir a gerir ela deixou de pagar a maioria dos funcionários pelo menos dois se reportaram a mim dizendo que ainda não receberam então infelizmente uma empresa que deixou a desejar esperamos que sejam tomadas providências cabíveis também cumprimentar aqui o pastor Isaú pastor Isaú que fez aniversário ao pai do Gersho o Gersho está aqui presente pastor Isaú ele completou nesse mês de outubro 90 anos de vida ele é pastor ali da Assembleia de Deus Ministério Madureira juntamente conosco e ele completou 90 anos de vida e 67 anos de vida conjugal então o pastor Isaú é uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo constituiu família aqui na cidade de Bariori são 9 filhos 28 netos 19 bisnetos e um tataraneto então o pastor Isaú merece o nosso respeito a nossa consideração quero mostrar até a foto dele aqui Regês só para registrar nesta legislatura o aniversário deste homem que tem história na Assembleia de Deus o Ministério do Madureira pastor Isaú ali com a sua esposa deixa eu tirar um reflexo ali isso ali do lado da minha esposa pastor Isaú e do meu lado ali a missionária Anaí mãe do Gerson que está presente aqui nesta sessão obrigado Regês então fica registrado aqui nesta décima sétima legislatura e na trigésima quarta sessão ordinária desta casa os meus parabéns a este homem de Deus pastor Isaú Pereira de Souza que completou 90 anos eu acredito Gerson que ele seja o mais idoso né do Ministério do Madureira aqui em Barueri ou do Campo de Barueri meus parabéns ao seu pai a sua mãe prazer em recebê-lo aqui nesta casa quero nessa oportunidade agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui trabalhando procurando da melhor forma possível trabalhar em prova nossa população desejar toda sorte de benção a todos aqueles que estão aqui nesta manhã ao nosso prefeito Rubens Furlan que Deus continue abençoando a sua vida parabenizar também doutor Jorge bem lembrado doutor Jorge que fez aniversário ontem completou mais um ano de vida doutor Jorge Salomão secretário da saúde aqui de Barueri que Deus possa continuar abençoando a sua vida dando sabedoria sabemos que os desafios são muitos mas também sabemos que com Deus a nossa frente podemos então superar as dificuldades era isso que eu tinha para falar eu quero me despedir aqui nessa tarde pedindo as bênçãos de Deus agradecendo por tudo aquilo que ele tem realizado em nossas vidas parabenizar os presidentes ou presidente Jair Bolsonaro é isso que eu iria estar citando aqui agora desejando na vida dele toda sorte de bênção o país passa por uma situação muito difícil e nós sabemos que se não for Deus na vida das pessoas trazendo amor eu não digo necessariamente da pessoa ser evangélico isso não quer dizer nada é uma pessoa ter amor no coração que ele possa ter Deus no coração e que possa juntamente com a sua equipe de trabalho desenvolver um excelente trabalho em prol a nossa nação eu costumo dizer doutora Adriana que nós vivemos num país abençoado nós temos vivemos num país abençoado por Deus um país produtivo um país de pessoas trabalhador pessoas que trabalham então o que falta mesmo é bom senso responsabilidade gestão pública com seriedade é isso que nós precisamos para nosso país sem aquela ganância de achar que é roubando porque na verdade o nosso país foi saqueado e achando que vai levar depois que passar dessa para outra vida tudo aquilo que nós conquistamos fica aqui mesmo ninguém leva nada daqui fica aqui a lembrança saudade mas os bens ninguém leva então que governe esse país com responsabilidade com seriedade sem ganância pensando sempre no bem para com o próximo também parabenizar o próximo governador João Dória né que também foi eleito governador do estado de São Paulo que Deus possa dar sabedoria a ele e a todos os deputados estadual federal senadores parabenizar aqui mais uma vez a deputada federal Bruna Furlan que Deus possa dar muita sabedoria a ela foi a deputada mais votada do PSDB tive a honra de trabalhar com a deputada federal Bruna Furlan sei do seu esforço sei da sua dedicação sei do seu amor para com o próximo então o que falta e o que cada um de nós devemos ter é amor no coração Deus continue abençoando a todos muito obrigado próximo vereador inscrito para fazer uso em explicação pessoal vereador Fabião bom dia a todos público presente imprensa nobres pares senhor presidente exercício tivo macedo eu quero dizer aqui nesta manhã primeiro dizer que graças a Deus a esperança venceu o medo uma frase que eu até comentei no dia em que nós escutávamos aqui uma oratória muito boa do vereador Wilson Zufa que é um grande orador dessa casa e eu passei aqui e soprei no ouvido dele falei vereador Wilson Zufa a esperança há de vencer o medo e vossa excelência repetiu aqui eu quero aqui hoje nessa manhã parabenizar a todos os brasileiros que com muita sabedoria apesar da interferência da grande mídia nacional foi lá e confirmou que o presidente do Brasil a partir de 1º de janeiro do ano que vem será um presidente limpo será um presidente que não deve absolutamente nada a ninguém tem os seus processos mas por falar besteira por ser um cara estourado mas nenhum por corrupção tanto que ontem na fala dele na Globo ele já disse isso é mais do que prova e um sinal da austeridade que vai ser o governo dele que ele trará para o ministério da justiça o excelentíssimo juiz Sérgio Moro mas eu vou aqui Velocivo Macedo dizer para vossa excelência o que muitos políticos ainda não acordaram e não conseguiram entender qual foi o grande percursor da campanha do Jair Bolsonaro mas eu vou falar para vossas excelências agora aqui para o povo que nos ouve para a imprensa qual que é a diferença começando pelo slogan dele que falava o Brasil acima de tudo e principalmente Deus acima de todos há quem ainda não acredite em Deus e há o que parece até que se corroborou durante a campanha da esquerda porque eu não vi em nenhum momento o presidencial Fernando Haddad falar em Deus enquanto o Bolsonaro exaltava a Deus é um católico exaltava a Nossa Senhora da Aparecida colocou a campanha nas mãos dele e dela e a campanha dele fluiu de forma natural com todos os ataques com todos os ataques que ele sofreu com todas as baixarias com tudo aquilo que ele era torpedeado até porque foi uma campanha do um milhão contra o Tostão ele saiu vitorioso e quem ganhou a campanha para ele foi Deus porque enquanto o o o o Bolsonaro tinha um Deus verdadeiro o Deus do Haddad e do PT era o Lula que estava preso e aí deu errado porque o Lula não conseguiu que nem diria uma vizinha minha muito simplória lá de Mongaguá falhou não deu certo não deu certo porque em nenhum momento era do Silvio Macedo eles pediram as bênçãos divinas e aí depois de muitos anos e anos e anos e anos de roubalheira no Brasil vem uma pessoa um deputado federal polêmico ninguém aqui pode falar que ele é polêmico mas um cara verdadeiro e um cara que colocou Deus para ser o gestor da campanha dele olha que coisa não foi marqueteiro não foi nós que colaboramos foi Deus simplesmente vereador Chico Vidal uma campanha abençoada Deus deu a vitória para ele porque ele colocou Deus acima dele e acima de tudo e é assim que tem que ser isso aqui é uma parte vereador? sim sim vereador obrigado pela parte é que o senhor tocou nesse assunto e além dessa bandeira dessa frase a campanha dele foi pautada ele sempre fez questão de falar uma passagem bíblica de João 8.32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ele se pautou nisso e e ele mostrou a verdade dele nua e crua doa quem doer a ponto do do camarada ficar na varanda da casa dele de bermuda chinelo com a bolsa de colostomia ali pendurada com o filho dele colocar uma mesinha em cima da outra para o celular ficar na altura do seu queixo ali e fazer e se comunicar com as pessoas porque era o único veículo e em nenhum momento ele colocou uma máscara em nenhum momento ele quis transparecer o que ele não era em nenhum momento ele quis esconder o que ele era e levou essa mensagem mexeu com população mexeu com o mais íntimo do povo brasileiro causou um processo um processo incrível fantástico que culminou na vitória então tá aí ó e ele fez um juramento ali quando era na frente da casa dele ali quando ele pegou o Magno Malta e fez uma oração ali com transmissão ao vivo pelo Fantástico isso foi fora de série nunca imaginei que a Rede Globo que o Fantástico e ainda com a transmissão do William Bonner em silêncio viu ele ali num gesto de humildade mesmo fazendo uma oração pedindo a Deus que abençoasse todos independente de qualquer coisa e agradecendo a Deus essa foi a verdade e ao final ele falou eu faço um juramento a Deus então é pesado ele tem aí vereador Fabião muitas referências de um governo de um governo negativo e o que levou o fim desse governo então ele tem vários exemplos se ele realmente se pautar nessa frase nesse versículo e cumprir aquele juramento ele não vai resolver todos os problemas do Brasil mas ele começa bem e eu acredito que a chance de terminar bem se começar certinho a chance de terminar lá na frente da mesma forma se torna muito maior e se não for assim tem quatro anos passar rápido também e a população já está já está esperta com essa questão aí parabéns pela lembrança e só complementei com essa outra frase que é um versículo bíblico também vereador obrigado vereador Wilson Zufa o vosso conhecimento é grande só venho acrescentar aqui e anotecer mais as minhas palavras mas eu quero dizer também vereador Wilson Zufa da grande diferença que vossa excelência citou agora quando o presenciável Jair Bolsonaro ele é entrevistado pela rede Globo de televisão e todo mundo sabe que é a maior audiência do país ele fala naquelas preocupações que ele vai ter que ele vai assumir naquilo que o coração dele deseja aquilo que principalmente ele deixou bem claro o que vossa excelência falou aquilo que é o desejo de Deus que é tirar aqueles mais pobres aqueles sofridos aqueles miseráveis e dar a eles uma vida confortável dar uma vida digna não ficar dando para eles uma condição miserável para que ele permaneça na miséria e para se aproveitar depois vereador Chico Vilela dar a miséria deles e fazer com que eles vão votar é uma moeda de troca isso não pode mais acontecer no nosso país nós não podemos mais permitir que o nosso povo fique escravo porque é isso que eles querem eles querem que o povo fique refém para que amanhã eles troquem isso para o voto eles não querem dar a condição necessária para que o povo se liberte para que o povo possa para que o povo possa votar liberto com consciência mas olha vereador para você ver a grande diferença eu sou a Zufa vossa excelência prestou atenção logo após a derrota do Fernando Haddad do PT o que ele falou ele falou que ele vai fazer oposição ferrenha ao presidente Bolsonaro ele não quer o bem do Brasil porque outros que perderam a eleição tiveram dignidade e humildade de dizer o seguinte eu quero o bem comum o governador que perdeu a eleição já chamou o outro governador e falou conte comigo vamos fazer uma equipe de transição vou mostrar para você como é que está o governo vou dizer para você onde eu não consegui e onde eu errei para que você possa consertar é torcer para o bem do brasileiro é torcer para o bem daquele estado é torcer pelo mais pobre o mais humilde não é simplesmente não aceitar a derrota e continuar atirando e continuar torcendo para que dê errado e continuar ali vereador Rafa querendo que aquela faca que quase matou o Bolsonaro que de repente dê um tiro ele mata ele uma vez vejam aonde vai a pobreza de espírito desse camarada ele já foi rejeitado pelas urnas ele tinha se ele fosse um grande líder que a maior bancada hoje é a deles é a do PT infelizmente dizer o seguinte estarei junto com o presidente o Brasil escolheu daremos a nossa contribuição faremos tudo aquilo que for necessário para que o Brasil prospere para que os 14 milhões de desempregados que hoje estão aí sofrendo sem condições de pagar as contas no fim do mês sem condição de colocar comida na mesa e ver seus filhos passando fome ele tinha que falar isso eu vou ajudar o senhor a governar esse país fazer do Brasil a grande nação que é porque o Brasil só não é uma nação maior porque o PT roubou tudo que tinha e roubou muito e é o que eu falei e eles se estreparam a ívria do Chico enquanto o Deus do Bolsonaro era o Deus verdadeiro aquele que abençoou a vida de cada um aqui porque eu sei que aqui nessa câmara nós somos católicos alguns evangélicos mas todos temos uma única crença que é Deus Jesus Cristo por isso que prosperamos por isso que temos um bom trabalho por isso que somos releitos porque nós colocamos Deus acima de tudo também agora aquele meu amigo que acha que o Deus é um homem um ser humano é um cara que arrasta multidões que nem era o Lula não deu mais jeito então nós temos que nos conscientizar sim temos que trabalhar para o bem comum da nossa cidade hoje teve uma polêmica que o vereador Neto está bravo com o secretário eu não posso tirar a razão dele o secretário ele é um servidor primeiro do prefeito e segundo dos vereadores o prefeito Furlan teve uma reunião com o secretariado dele e exigiu de todos os secretários o máximo de empenho não dá para um secretário hoje na cidade de Bareri ser aquele mediano até porque mediano vem da palavra medíocre e medíocre é aquele trabalho que você vai fazendo só para tapar buraco o prefeito Furlan não quer isso não o prefeito Furlan que é um serviço de excelência já disse vai exigir de todos os secretários municipais que corrijam as eventuais falhas até o final do ano porque senão ele vai trocar secretário então nós não podemos aqui nessa casa de leis aqui fechar os olhos aqui o vereador ele tem todo e total direito de reclamar de falar de expor aquilo que não está satisfeito para que chegue aos ouvidos do prefeito porque o que acontece quando o secretário vai mal o Pará é o prefeito é a câmara então nós não podemos aceitar que o prefeito com toda a infraestrutura que tem dado a todo o secretariado que aconteça algum tipo de reclamação pode acontecer eventuais mas tem que ser corrigida de pronto então só aqui para deixar bem claro para todos aqui que teve essa reunião do prefeito com os secretários e todos os secretários municipais todos eles terão que fazer sim ainda um serviço melhor do que está feito e do que está sendo feito pois não vereador Alamiranda pois não tem uma parte obrigado vereador pela parte vereador estava acompanhando sua fala aí atentamente e hoje ontem hoje eu estava dando uma olhada nas redes sociais uma tal de resistência eles estão tentando propagar essa resistência para mim a resistência é a falta de democracia a democracia é a vontade da maioria então eles não estavam eles não estão respeitando a vontade da maioria oposição é uma coisa eu acho que oposição tem que ter sim vereador tem que ter sempre teve tem que ter mas a resistência é um ato de covardia a falta de democracia eles estão se acovardando não aceitaram o resultado a ficha não caiu ainda que um um rapaz com um celular na mão ganhou de toda toda a mídia toda a imprensa todo o sistema né então a resistência é o resistente somos nós que estamos há 16 anos resistindo o governo desse é resistência são as 16 milhões de desempregados que estão aí a míngua né de um governo corrupto falido e e é isso minhas palavras vereador são essas minhas palavras eu queria parabenizar aí a sua postura a sua sua fala aí falar que a resistência ela tem que tem que haver com na verdade tem que ter uma a democracia né democracia é isso foi 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 visto aí no no país que nós nós somos a maioria ou as pessoas de bem ainda são a maioria nesse país presidente que é uma parte por favor presidente obrigado vereador quero cumprimentar os senhores vereadores público imprensa os internautas que nos assistem e estou aqui vereador Fabião desde as explicações pessoais acompanhando o discurso e todos aí glorificando o presidente Bolsonaro eu até concordo é o presidente eleito pela nação porém não é o salvador da pátria também não que teve lá 55% dos votos se você somar os votos do Haddad brancos e nulos ele não é absoluto então não é o salvador da pátria porque é muito fácil depois que ganha vir aqui bater palma e nós políticos temos que ser realista nós não podemos tampar o sol com a peneira todas as autoridades é constituídas por Deus ponto mas também não devemos ficar jogando pérolas aos porcos que é o que fizeram é o que fizeram como que um senador vem fazer um ato de oração em rede de cadeia nacional com as costas cheias de processo ele é santo? não não é santo foi aí colocado na sanguessuga aí de desvio de ambulância e não sei o que então o Bolsonaro todos nós vamos torcer que ele faça um bom governo primeiro quero saber se ele vai dar habitação pro povão que é os que pagam aluguel que ganha pouco quero saber se ele vai dar emprego pras pessoas humildes que precisam pra pagar seu aluguel pagar a faculdade dos seus filhos quero saber se ele vai dar um salário digno para a população que é mil reais hoje pro cara sobreviver não é fácil mas sabe o que que ele tá falando? quero chamar o Sérgio Moro pra ser o meu secretário ministro da justiça cadê que ele falou assim ó meu primeiro ato como presidente é colocar o salário mínimo pra dois mil reais não o pobre sempre o último o Onyx Lorezoni que inclusive é do meu partido democratas é o chefe da casa civil eu tive numa reunião em São Paulo com esse pessoal aí o senhor vem falar que é tudo santo que lá virou uma igreja agora esquece nós não podemos nos enganar que nós somos eleitos somos obrigados a trabalhar pela população e ele é obrigado a trabalhar pelo Brasil agora ficar glorificando é porque ganhou a eleição com celular de cima da varanda como disse o nobre vereador aqui senhor sabe quantos empresários tinha por trás bancando a campanha? não tinha ninguém senhor tem certeza disso? eu duvido eu duvido que não tinha uma tonelada de empresário por trás bancando a campanha como é que o cara sai de avião para um lugar para o outro sem custo nenhum? como é que se aloja em hotéis sem custo nenhum? então não podemos enganar e nem enganar a nossa população não eu vou torcer que ele faça um bom governo precisamos que tenha alguém que faça um bom governo mas também não vamos aqui bater palma antes do cara administrar porque daqui um ano eu quero ver se ele construiu casas populares para a população quero ver se ele mexeu no salário mínimo do nosso povo quero ver se ele construiu algum leite de hospital na nossa região inclusive o seu candidato Dória prometeu em Santana de Parnaíba e prometeu em Jandira que vai fazer dois hospitais eu duvido que ele faça os dois hospitais aqui na nossa região eu duvido e desafio até porque eu estou desafiando para ver se ele faz porque nós precisamos mesmo precisamos agora eu estou de sapato cheio de políticos de fora vem na nossa cidade ganha o voto da nossa população promete e vai embora ainda não há condição né porque ele pode largar o governo com dois anos e querer disputar a presidência da associação de bairros lá do Jardim do Parque dos Camargos vai ter eleição daqui dois anos porque ele adora disputar né vereador Chico Milena então eu quero saber se ele vai construir os hospitais na nossa região obrigado uma boa tarde a todos obrigado presidente dessa casa vereador Carlinhos sei que vossa excelência está brava porque seus dois candidatos perderam é óbvio então a sua manifestação é mais do que correta mas eu quero dizer aqui vereador Carlinhos que nem vossa excelência disse aqui eu votei no Dória sim mas vou cobrar se ele não fizer não tenha dúvida nenhuma vou cobrar sim senhor vou vir a essa tribuna e cobrar sim do mesmo jeito que eu falei quando o meu partido PCdoB fez a união com o PT eu disse que estaria fora e fui o maior crítico nessa casa de leis a ele e disse que formaram uma quadrilha e formaram mesmo tanto é que a resposta veio nas urnas eu vereador Carlinhos estarei aqui para cobrar inclusive do presidente do presidente que foi eleito agora nós demos um voto de confiança ele vai ter quatro anos para mostrar um grande trabalho se ele não mostrar ele vai sair da mesma forma que ele entrou ou se ele não fizer pode até acontecer se ele tomar um impeachment como tomou Collor como tomou Dilma o povo brasileiro não é mais bobo não o povo brasileiro ele está dando ali o voto de confiança mas está todo mundo fiscalizando hoje todo mundo é fiscal hoje com o celular você sabe a vida inteirinha da pessoa com o celular você faz denúncia você faz boletim de ocorrência você faz muita coisa hoje com a tecnologia atual então nós estaremos aí fiscalizando sim vereador Chico Vilela mas nós temos que dar voto de confiança ou nós vamos deixar um partido que fala que ia reconstruir o país que eles mesmo destruíram porque desde 2002 foram eles que ganharam todas as eleições aí ele vem com um papo de reconstrução reconstruir o que se foram eles que destruíram tudo o que eu disse aqui vereador Valenzo existe aqui presidente os exageros também mas o que eu digo é o seguinte a pessoa do Bolsonaro ele todo o tempo e toda a campanha ele falou de Deus agora ache uma fala onde o senhor Haddad falou de Deus eu não lembro de ele falar e nem exaltar o nome de Deus estou dizendo aqui que você tem que ser que nem aquele cabo da ciô aquilo lá um xarope ali é usar o nome de Deus inclusive em vão porque o cara é um xarope de tudo tudo aqui não sei o que então é os extremos o que não pode ter os extremos a política ela é pautada em equilíbrio é o equilíbrio de uma gestão é o equilíbrio dos vereadores é o equilíbrio do presidente é o equilíbrio de governador é que faz com que tenha uma boa gestão não é aos extremos vereador Rafa Camparte quero obrigado pela parte vereador cumprimentar todos os nobres aqui presente nós vemos a mudança na política desse ano vendo a fala do presidente e ele falou das moradias que o Bolsonaro tem que dar para a população mas se a gente for olhar alguns anos atrás aqui também na cidade as vezes a pessoa vem até bem intencionada de trazer moradia mas na gestão do Gil o nobre vereador o Gil também prometeu 4 mil moradias era mil por ano e ele não conseguiu fazer isso felizmente ele não conseguiu então a gente está falando isso aqui para mostrar que é difícil a gente sabe o trabalho dele o Gil foi um grande gestor aqui também na cidade mas infelizmente ele não conseguiu nós temos que pensar em melhorar o nosso país nós não temos que torcer para dar errado nós temos que torcer para dar certo agora se você olhar bem se você olhar bem as pessoas elas parecem que estão torcendo para que esteja o terceiro turno acabou a eleição acabou nós temos que pensar no trabalho nós temos que pensar no trabalho não é porque a pessoa está dentro do avião que trocou o piloto que eu vou torcer ah mas peraí eu tinha um piloto eu quero tirar eu quero tirar o piloto esse piloto eu não gosto então eu vou torcer para o avião cair eu tenho que torcer para que o cara siga a viagem aí e leve seus passageiros isso é o nosso país o cara ganhou a eleição agora ele tem que colocar pessoas técnicas para poder desenvolver um excelente trabalho essa é a grande verdade a gente tem respeito tanto pelo Gil pelo Furlan que fizeram muita coisa pela cidade por sinal eram só os dois que tomam conta dessa cidade mas ele tentou e não conseguiu então a gente tem que analisar isso aí a gente não pode ser hipócrita a ponto de fechar os olhos e só criticar quem ganhou então vamos torcer para que ele faça uma boa gestão o novo vereador tanto o Dora em São Paulo que ajude a nossa cidade foi o compromisso que ele assumiu com o prefeito aqui nós estávamos aqui de trazer de trazer dois hospitais então nós torcemos que ele nos ajude a melhorar a saúde da nossa cidade obrigado vereador pela parte olha vereador Rafa é que nem falamos aqui nessa casa de leis e discutimos aqui exaustivamente nós não temos como prever o futuro aqui não tem nenhuma mãe de nada não dá para saber nós não temos como saber se o governador João Dora vai ser um governador ruim se ele vai ser um governador um ótimo governador a mesma coisa do presidencial Bolsonaro nós demos a ele nós demos a ele senhor presidente o presidente quer atropelar aqui questão de ordem questão de ordem pautada em que questão de ordem não o que eu estava dizendo aqui a questão o nome do vereador Rafa é todo no meio por favor conduza essa sessão aqui de forma ordeira senhor presidente aqui não pode ter cessos conclui o vosso raciocínio vereador obrigado senhor presidente obrigado faça com que seja é porque eu fui aparteado cinco vezes inclusive pelo senhor que usou quatro minutos do meu tempo presidente conclui o raciocínio senhor usou quatro minutos do meu tempo senhor presidente o senhor pode muito mas não pode tudo senhor presidente fique quietinho aí escute inclusive o PT está aqui a deriva aqui em Baruri pegue o PT para vossa excelência e faça um trabalho com o PT e tente ganhar alguma coisa aqui com o PT senhor presidente olha eu estou aqui falando não atrapalhando meu raciocínio vereador Fabião conclui o raciocínio por favor olha eu já me eu já passei onze minutos do meu tempo eu não quero mais aqui falar porque eu não entendo porque que tanta gente gosta de me apartear mas eu vou fazer o seguinte eu vou aqui concluir meu raciocínio quero que o Brasil seja coberto de bênçãos que o amor de Jesus e de Maria realmente esteja nos lares do Brasil esteja com cada um dos nossos governantes que nós possamos ano que vem ser um Brasil de vitórias um Brasil onde as matérias jornalísticas sejam a favor do povo a favor da nação brasileira que a gente possa se orgulhar de aonde quer que nós vamos de falar que somos brasileiros que Deus abençoe cada um ainda explicações pessoais com a palavra vereador Silvio Macedo senhor presidente em exercício vereador Wilson Zufa mesa diretora nobres pares diretoria legislativa a imprensa aqui presente aos amigos que nos acompanham aqui no plenário também pela internet uma boa tarde a todos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez realizando o nosso trabalho nessa terça-feira importante uma semana pós eleição uma semana interessante e eu queria antes de falar das eleições o vereador antes você começasse o raciocínio você me cede a parte vereador tem a parte presidente agora sim tem a parte eu só quero aqui falar como eu ia reclamar eu não ia apartear o Rafa eu ia falar do tempo do vereador Fabião que já estava com 12 minutos e estava achando que estava podendo ainda falar a tarde toda então ia só falar vereador você estava com 12 minutos mas aproveitando do Rafa falando de apartamentos que eu cobrei do governo federal e do governo estadual e ele acha que eu estou errado que o povo não merece ter apartamento vereador o povo merece apartamento sim e quando o senhor disse que o Gil prometeu fazer quatro apartamentos foi verdade ele prometeu quatro mil apartamentos mas infelizmente a crise que entrou mas mesmo assim ele deixou seiscentos apartamentos pronto e o senhor sabe quantos terrenos ele largou comprado para fazer apartamentos ou não o senhor sabe quantos ele largou mais de 15 áreas para se construir apartamentos que foi compro e pago para fazer os apartamentos em Baruerim está na cidade e é muito fácil o senhor pegar os decretos de desapropriação da época do governo Gil que o senhor vai ver que os terrenos ficaram comprados inclusive eu acredito que o nobre prefeito Furlan vai dar uma sequência que ele até estava falando algum tempo atrás aí queria construir então o prefeito Gil tinha a intenção de fazer e deixou a área comprada então seria bom o senhor se atentar acompanhar os decretos antes do senhor falar isso aí que o senhor disse que o Gil não fez você entendeu agora que o governo federal e o governo estadual tenham compromisso com a classe pobre tem nós também Barueri somos Brasil nós também Barueri somos Estado de São Paulo não é porque Barueri é rico que os governantes passam aqui pegam o voto da população e vira as costas que é isso virou brincadeira agora os caras vêm na cidade tem o voto do nosso povo e depois não dá nada de retorno para nós é ao contrário ainda manda pessoas de outras cidades que é São Paulo também tirar o que nossa cidade tem vem de Mairim que vem de Jandira vem de Santana vem de Osasco vem de Carapicuíba usar os recursos que Barueri tem coisa que é responsabilidade ou do prefeito de lá ou do governo de São Paulo ou estou errado se eu estiver errado o senhor pode me corrigir mas nós também somos São Paulo nós somos filhos do Estado de São Paulo temos o direito do governo sim fazer um projeto habitacional aqui um COAB que é o projeto habitacional do governo do Estado e construir apartamentos para o nosso povo não é só a nossa cidade que tem que fazer agora se eu estiver cobrando apartamento cobrando saúde cobrando leitos de hospitais que eu fiz até uma indicação para o secretário da saúde de São Paulo vereador Chico para que se instale leitos hospitalares na nossa região se isso for errado o senhor me desculpa tá mas a minha intenção era cobrar moradia do governo estadual e federal e saúde porque a nossa cidade não é obrigada a fazer sozinha até porque nós somos filhos de São Paulo né vereador Chico Vilela agora se isso é proibido cobrar vereador Rafa o senhor me perdoa o senhor me desculpa se é proibido cobrar obrigado vou dar a parte rapidinho o vereador tem a parte o vereador Carlinhos nós sabemos que o nosso o nosso secretário do Estado da habitação inclusive Chico era do nosso partido né o Rodrigo Garcia e eu mandei um ofício solicitando que ele nos ajudasse a trazer mais moradia infelizmente ele nem respondeu existe um algo meio estranho nisso o cara do nosso partido eu tô dizendo da questão passada porque foi prometido ou seja se você planeja que você vai dar você tem que cumprir sim ou não se não fica igual a Dilma né vou abaixar a luz agora ganhou a eleição deu um golpe depois subiu de novo então eu acho que tá na hora da população se atentar e os nove vereadores o que foi dito tem que ser cumprido porque ou os vereadores cobram ou se não depois vai ser cobrado obrigado pela parte nova vereador Silma eu gostaria de parabenizar a todo o povo brasileiro o último dia 28 domingo foi um grande dia um dia marcante na nossa história onde houve um grande número de comparecimento dos eleitores as urnas de uma forma pacífica mesmo a campanha sendo polarizada uma campanha difícil mas o eleitor se comportou de uma maneira correta comparecendo as urnas de uma maneira tranquila é bem verdade que houve um número alto ainda de abstenção mas isso historicamente faz parte de um regime democrático mas durante o domingo eu percorri algumas escolas aqui em Barueri sobretudo foi bem tranquilo o processo de votação eu acho que o cidadão brasileiro cumpriu bem o seu papel de exercer a sua cidadania e escolher o seu presidente eu queria chamar a atenção para alguns aspectos eu acho que o resultado ele mostrou de fato a vontade da grande maioria da população brasileira embora as pesquisas tentaram de alguma forma mostrar o contrário mas o resultado se confirmou havia uma preocupação com relação ao que pudesse acontecer no dia da eleição com relação às urnas e se pudesse se haveria fraude ou não mas o que se confirmou foi que foi uma eleição legítima e correta então parabéns ao presidente Jair Messias Bolsonaro pela sua eleição e também pela sua postura nós acompanhamos o pronunciamento o primeiro pronunciamento tanto nas redes sociais que ele fez no primeiro momento e depois de uma maneira oficial lendo o seu discurso havia ali toda uma atmosfera positiva favorável eu nunca vi no primeiro discurso ser aberto com a oração independente de quem conduziu a oração enfim mas eu acho que agradecer a Deus pelo resultado e pedir proteção e bênçãos de Deus para o mandato eu acho que já foi um grande início a esposa ali do lado então eu acho que foi muito positivo a forma com que ele construiu o seu a sua campanha a sua o seu logo né pautado na verdade eu prestei bastante atenção no jingle que foi feito para a campanha do Bolsonaro foi feito por um venezuelano né me chamou bastante atenção mas o jingle fala muito da proposta e do momento que o Brasil vive então eu acho que toda essa atmosfera é muito positiva e isso nos traz um pensamento positivo um otimismo eu acho que nós vamos viver um novo momento não podemos nos iludir ele não vai ter vida fácil o Brasil está quebrado há bilhões aí de déficit público não tem dinheiro para fazer muita coisa na verdade tem muita dívida e ele vai ter que administrar um orçamento já comprometido sem muita margem mas eu acho que é o momento de nós unirmos ele é o presidente de todos nesse momento inclusive dos petistas porque ele agora representa uma nação ele é o representante da nossa nação e ele tem que buscar essa unidade nacional deixar as questões partidárias de lado e unir a nossa nação esse é o papel de um chefe de estado ele precisa unir a nação em torno de uma recuperação do Brasil e é para isso que nós torcemos e eu acredito que ele começou bem e eu tenho certeza que mesmo diante das dificuldades ele vai fazer um governo que eu acredito que vai ser para todos por mais que quiseram desconstruir quiseram trazer muitas inverdades também o posicionamento dele no início sobretudo na campanha trouxe muita preocupação tanto que os votos que o Haddad levou não são votos do Haddad na minha opinião são votos do Lula e são votos de quem tem medo do Bolsonaro acho que o Haddad de fato teve pouco voto então muita gente que votou foi por conta do medo daquela postura no início da campanha do Bolsonaro que depois ele foi moderando isso e também daqueles que são seguidores do Lula mas o Bolsonaro os votos do Haddad acho que ele não se iluda que não foi voto dele o voto representa tudo isso que está acontecendo mas enfim a votação do Bolsonaro foi altíssima mais de 55% portanto representa sim a maioria daqueles que compareceram e agora é hora da gente superar o medo e trazer a esperança de fato presente porque a esperança ela faz com que nós agimos com mais confiança e esse clima de otimismo ele precisa cada vez estar mais presente para que os investidores possam voltar a investir no Brasil produzir mais emprego e gerando mais emprego a economia vai girar e nós vamos iniciar um círculo virtuoso e nós vamos recuperar sim a nossa economia e assim recuperar o nosso Brasil eu acredito muito nisso parabenizar também o governador eleito por São Paulo João Dória que enfrentou muitas dificuldades uma máquina enorme enfrentou um partido dividido e ele mostrou realmente a sua liderança e realmente ele se credencia para ser o próximo candidato a presidente daqui a quatro anos não tenha dúvida disso mas no primeiro momento eu acho que ele tem uma grande responsabilidade que é administrar governar o maior estado do nosso país que é o estado de São Paulo eu participei de alguns eventos algumas reuniões com ele ele tem compromisso aqui para a nossa sobretudo para a nossa região de fortalecer a infraestrutura investir na construção de hospitais aqui na região e eu acho que isso é fundamental mas é lógico que ele vai governar para todo o estado e a gente acredita também que o Dória vai fazer um grande governo porque o estado de São Paulo é uma potência e se não tiver pessoas que atrapalhem realmente o estado de São Paulo vai desenvolver vai trazer grandes resultados para todos nós eu acredito muito nisso temos deputado federal na região a deputada Bruna Furlan foi reeleita está muito próxima do governador temos um deputado estadual eleito aqui do PSDB na região que é o César então tudo isso vai ser importante para a nossa região nós vemos os números aqui da saúde que foi apresentado aqui nesse boletim o HMB ultrapassa a marca de 10 mil cirurgias e 90 mil consultas neste ano até aqui então a saúde está recebendo muitos investimentos do governo municipal mas ela traz muitas pessoas da região Barueri praticamente carrega a região no tocante à saúde porque atende a região então se o governo do estado investir em hospitais em leitos aqui na nossa região com os investimentos que estão sendo feitos aqui no município a nossa saúde vai melhorar e muito e a gente acredita nisso então que Deus abençoe o nosso presidente o presidente de todos a partir de agora que é o Jair Bolsonaro que Deus possa continuar conduzindo os seus passos dando a ele segurança dando a ele proteção e sabedoria para unificar nossa nação e fazer um grande governo que é o que todos esperam e que haja oposição porque a oposição ela é importante mas que essa oposição seja responsável que não faça que não venha trazer tantas divisões como aconteceu já nesses primeiros discursos a gente percebe de uns pequenos grupos discursos aí de enfrentamento de torcer para dar errado eu acho que esse não é o papel da oposição o papel da oposição é cobrar é acompanhar é reivindicar é trazer à luz as dificuldades mas com responsabilidade para ajudar a toda a nação e assim que deve ser o papel da oposição e também desejar ao governador eleito o Dória que tenha um grande governo que pense no estado de São Paulo no primeiro momento e é para que ele foi eleito e consiga fazer um grande trabalho eu gostaria aqui de citar a nossa participação ontem juntamente com o vereador Fabião Alain Miranda Reinaldo Campos alguns secretários o prefeito Furlan estava lá prestigiando mais um evento o professor Giz de Ouro que premia os grandes projetos da educação no infantil no fundamental um e fundamental dois onde esses projetos ele premia os professores que desenvolveram grandes projetos que vai dar aí ao aluno uma condição melhor de aprendizado então nós estivemos lá prestigiando esse grande projeto que é o professor Giz de Ouro o auditório do centro de eventos estava lotado e eu queria parabenizar a todos os inscritos todos aqueles que foram escolhidos finalistas que são 30 finalistas 10 finalistas em cada categoria com 3 premiações para cada categoria parabenizar aqui a todos os inscritos os finalistas e também sobretudo os campeões professores e professoras que foram escolhidos aí como vencedores do professor prêmio professor Giz de Ouro realmente mostra que a educação está no caminho certo está sendo investido há um incentivo e nós estamos aqui aguardando um projeto vir da Secretaria de Educação um projeto que está sendo preparado justamente para melhorar a condição dos funcionários dos gestores das escolas para que possa dar melhores condições para que eles desenvolvam o seu trabalho valorizar a educação é valorizar com certeza o nosso futuro então parabéns ao prefeito Rubens Furlan a Secretaria de Educação a todos os professores os diretores das unidades escolares que também incentivaram aos seus docentes a desenvolverem projetos que favorecessem a formação dos nossos alunos o vereador está querendo uma parte o vereador Fabiano tem a parte por favor você que passou o tempo já de vossa excelência eu já falei bastante mas só aqui para reiterar que vossa excelência disse o que eu disse que todos os vereadores que nos antecederam disseram aqui nessa casa hoje o vereador Carlinhos apresentou aqui um ponto importante o governador eleito agora João Dória prometeu 500 leitos hospitalares para a nossa região que fique registrado aqui nessa casa e o prefeito Furlan também foi prometido ao prefeito e eu conheço o prefeito Furlan muito bem conheço tão bem ele a ponto de deixar aqui declarado aqui nessa casa de leis hoje que se ele não fizer aquilo que ele se comprometeu porque é um compromisso público compromisso público tem que ser honrado a gente fala aquilo que está ao nosso alcance aquilo que temos condição de fazer então se por acaso ele não cumprir esta casa juntamente com o prefeito irá cobrar dele irá cobrar de forma voraz nós não iremos aqui e se ele não cumprir e na próxima eleição o apoiaremos pelo menos este vereador não e acredito que o prefeito Furlan também não o prefeito Furlan ele é partidário até o momento em que o compromisso assumido é cumprido então só para deixar bem claro aqui vereador Silva que eu acredito que todos os vereadores inclusive o nosso presidente a gente tem os embates aqui mas todos aqui queremos o bem do nosso país o bem do nosso estado e o bem principalmente da nossa cidade que nem eu disse vereador Silva Macedo e vossa excelência aqui falou o vereador Zufa todos os vereadores que os antecederam o que nós queremos aqui é o bem da nossa nação independente de bandeira política a bandeira política daqui para frente é uma só é a bandeira social é a bandeira para a gente conseguir fazer com que aquele menos favorecido tenha dignidade obrigado pela parte para concluir senhor presidente eu gostaria de agradecer ao presidente do Rotary Tamboré o Favílio Ricardo Caiafa que está aqui no plenário por nos convidar para comparecer ontem a reunião do Rotary fui homenageado lá como vereador parceiro fizemos temos feito parcerias em diversas ações muito obrigado pela oportunidade pela homenagem obrigado por também acreditar nos trabalhos desse vereador queria parabenizar a todos os funcionários no dia 28 de outubro também foi o dia do funcionário público queria parabenizar e agradecer a todos os funcionários desta casa de leis que tem servido procurado servir bem e atender bem a todos os nossos munícipes que adentram nessa casa a nossa assessoria muito obrigado parabenizar a todos os funcionários públicos da administração municipal agradecer também pelo empenho pelo trabalho de cada um servindo e atendendo a nossa população e fazer um pedido que continue cada vez mais se empenhando para ajudar o governo a fazer um grande governo como é a proposta do nosso prefeito Rubens Furlan mas que o prefeito depende depende de cada funcionário vestir a sua camisa acreditar no seu projeto e atender bem a toda a nossa população então fica aqui os nossos parabéns registrados a todos os funcionários públicos da nossa cidade e do nosso país eu gostaria de falar do outubro rosa que está se encerrando houve diversas ações na nossa cidade eu gostaria de destacar aqui na última sexta-feira houve em diversas unidades básicas de saúde ações para promover a consciência da prevenção do câncer de mama nós tivemos lá na unidade básica de saúde Pedro Iso acompanhado da guarda municipal de Barueri um evento organizado pelos funcionários queria parabenizar a todos os funcionários das UBS em especial aqui da UBS Pedro Iso foi feito lá uma apresentação da banda da guarda municipal um bate-papo com uma grande participação da comunidade e foi muito positivo queria registrar e parabenizar a todos os funcionários amigos lá da UBS Pedro Iso agradecer e agora fazer um convite no próximo dia 2 dia dos finados em que nós lembramos os nossos fiéis os nossos amigos os nossos entes queridos que partiram e haverá uma programação grande lá no velório municipal no cemitério municipal de Barueri iniciando às 7 horas da manhã uma grande missa celebradas pelo padre Márcio da paróquia Santa Cruz e o padre Fábio o padre Denis da paróquia Nossa Senhora da Escada a partir das 7 da manhã nós vamos sair às 6 da manhã da paróquia Nossa Senhora da Escada numa caminhada até o velório municipal e durante o dia haverá outras paróquias também celebrará o padre Atílio estará só não me engano às 10 horas da manhã celebrando missas lá também outros padres passarão por lá então deixar aqui o convite àqueles que queiram participar desejar a todos uma ótima semana que Deus abençoe a todos nós sobretudo a nossa nação muito obrigado a todos ainda explicações pessoais agora com a palavra o vereador Rafa gente da gente mais uma vez aqui cumprimentar todos os nobres pares público presente imprensa dizer que estamos felizes né domingo foi foi um dia muito importante para a nossa nação foi o dia de votar no segundo turno né Bolsonaro presidente João Dória também governador ganhou as eleições e agora a gente torce para que eles venham realizar um excelente trabalho para ajudar a nossa nação um país muito rico porém muito mal administrado mas acredito que a partir do ano que vem as coisas vão começar a melhorar no nosso país nós torcemos para isso né somos brasileiros né brasileiro né Rinaldo nunca desiste né ele tem esperança nossa esperança é que todos façam um excelente trabalho tanto no nosso país como no nosso estado e também aqui no nosso município nós vamos ler algumas indicações que nós pedimos aqui solicitando algumas melhorias para a nossa região né nossos bairros aí de Baruri nós pedimos que fosse implantado um sistema de ensino da FIEB também tanto no Parque Imperial como no Jardim Mutinga porque nós sabemos que o o ensino da FIEB tanto na Favilha ali agora se eu não me falo a memória nobre vereador Rodriguinho está sendo instalada uma ali na aldeia da Serra né nobre vereador Alain Miranda uma FIEB né nós estamos pedindo também para o Parque Imperial e para o Jardim Mutinga e precisa né a gente sabe que é um ensinamento diferenciado né Neto Amorim e a nossa grande demanda é que as pessoas que nos pedem é que coloquem seus filhos lá na FIEB aqui que é do Alfa Vila mas nós não temos condições de colocá-las lá porque existe um critério existe sorteios então nós pedimos que coloquem também no Parque Imperial né um bairro simples humilde pessoas batalhadoras não que lá nesses bairros também não tenha tenha também tem mas a gente pede para que coloque lá também até para para tirar essa fila aí é e quem ganha com isso são os alunos né com o ensinamento diferenciado nós gostaríamos que todo esse ensinamento fosse direcionado em toda a rede porque aí a gente não tinha aquela preocupação né a gente fica até às vezes querendo é tenta ajudar de alguma forma mas não tem como porque existe critérios para que aquelas pessoas é estudem lá então a gente pediu para que seja instalado o sistema de ensino tanto lá no Jardim Mutinga como no Parque Imperial eu visitei o o cemitério municipal de Barari no começo do mandato e visitei semana passada e a gente solicitou que fosse feita algumas reformas lá né porque a parte da administração está bem deteriorada pelo tempo que já existe né algumas paredes cheias de mancha de água vazamento aquela cobertura de acrílico também está bem está bem ultrapassada já né então a gente pediu para que fosse feito visitamos algumas partes lá internas né a parte do Amor Xerifal também que não tem foi feito improvisado ali de madeira então nós pedimos que fosse melhorado o espaço físico dos funcionários que ali trabalham colocar uma bancada melhor computadores novos piso melhor dar condições para o funcionário trabalhar de uma forma melhor isso é importante né e aproveitando aqui parabenizando todos os funcionários públicos do nosso país né são eles que que movimentam essa massa da máquina pública para poder fazer um atendimento para a população que merece muitas vezes nem sabe que existe algumas ferramentas né dentro do município ela acorda cedo vai trabalhar chega tarde nem sabe o que acontece então a gente tem que mostrar isso para as pessoas e quem faz isso são os funcionários públicos parabenizar todos eles pedimos também que fosse feito uma implantação de programa de treinamento e qualificação aos profissionais locados nas instituições públicas de saúde no âmbito municipal a gente tem que treinar esses funcionários também né dar qualidade de vida dar motivação para ele fazer com que o plano de carreira atinjam eles porque são eles que fazem o excelente atendimento nós tínhamos alguns problemas às vezes nas UBS de reclamação de alguns funcionários às vezes funcionários que trabalham desmotivado né isso atrapalha às vezes o andamento das UBS mas a gente pede aqui que que seja feito treinamentos para atender os funcionários públicos principalmente da saúde onde nós temos a grande demanda do nosso município eu estive visitando também a UBS recebi algumas reclamações de que não havia médicos no período até as 21 horas lá na UBS do Parque Imperial então eu fui lá visitar para ver se de fato era verdade e realmente era verdade fiquei até abismado porque se está funcionando até as 21 tem que ter médicos você concorda? clínico ginecologista e eu fui cobrar o secretário liguei para ele e ele disse que que ia verificar e de fato não tinha médicos lá então eu falei com o prefeito e ele já pediu para resolver essa situação aqui tinha lá a doutora Mônica que é grande amiga do bairro e tem exercício um excelente trabalho lá ela está de férias e ficamos sem médico lá então nós estamos pedindo né pedindo já falei com o prefeito já falei com o secretário que coloquem clínico lá para atender até as 21 horas porque se tem dinheiro na saúde tem que ter um médico lá e abismado ele nem sabia aí você vê a dificuldade que nós temos o secretário tem que saber dessas informações as pessoas nos cobram entram no facebook e falam e de fato elas estão certas elas pagam seus impostos então elas tem que ter um atendimento de qualidade e eu fui cobrá-lo e ele disse que está verificando essa situação está chamando mais médico e eu vou até falar com já deixar até um alerta aqui para os nobres vereadores dos médicos que estão sendo chamados vereador Fabião ginecologista clínico esses ginecologistas que estão sendo chamados eles tem que fazer de fato o atendimento viu Silvio Macedo porque tem eu tenho visitado algumas localidades de outras regiões também para ver como é o sistema de trabalho deles e às vezes o secretário chama o ginecologista mas ele não faz atendimento ele fica lá só fazendo raio-x ultrassom aliás ultrassom ginecológico isso aí não é absurdo ele tem que fazer o atendimento não para pegar um ginecologista para poder ficar fazendo ultrassom ele tem que atender a população então a gente deixa esse alerta aqui viu Neto Amorim como estão chamando estão chamando os médicos agora a gente tem que se atentar a isso espera aí foi chamado para ser ginecologista então vai ser atendimento ao público não ficar fazendo ultrassom apenas então a gente deixa esse alerta aqui para todos vocês e se possível já verificar quais são os médicos que estão sendo chamados para poder direcionar para as UBS acho que a UBS é muito importante porque é onde é tratado com antecedência as pessoas que precisam para que não venha ter problemas de saúde futuro mais grave que é a parte nobre vereador obrigado nobre vereador Rafa cumprimentar todos aqui Rafa em cima disso que você falou das UBS fiz uma indicação recentemente que é a respeito do atendimento espontâneo nas nossas UBS temos visto a demanda da maneira que tem sido e da maneira que tem encaminhado nossas UBS nos bairros e eu fiz uma indicação para que o que é o atendimento espontâneo o médico a disposição da população na UBS a pessoa vai lá marcar a consulta você quer passar no médico tem um médico para atender isso vai nos ajudar evitar o pessoal vir até o ponto de socorro a gente temos visto a necessidade da maneira que tem sido o nosso ponto de socorro lotado até mesmo porque da região vimos aqui o comprometimento e a fala qual nosso governador fez que é preciso ajudar a nossa região em si Santana Jandira entre outras cidades aí vizinha porque nós conseguimos caminhar mas precisamos de um apoio vizinho que só nós não caminhamos então eu fiz essa indicação espero que o secretário se atente a essa parte temos visto aí saiu um novo concurso chamado agora é parte de documentações burocráticas mas que ele vinha avaliar essa questão porque eu creio que vai dar certo viu Rafa e vai de encontro a nossa população no bairro e nos ajudará no nosso preventivo é o que a gente precisa olhar mais com cuidado para nossas UBS desde já muito obrigado vereador obrigado vereador pelas palavras a gente tem visto a dificuldade de ter médico agora com esses novos concursos que estão sendo chamados esses profissionais acho que vai melhorar mais a saúde e precisa melhorar dinheiro não falta né o que falta às vezes é um pouco de comprometimento por parte das pessoas que estão administrando as pastas então o secretário tem que se atentar a isso visitar as UBS saber de fato onde fica as UBS ver se tem médico põe uma equipe para poder fiscalizar para saber se aquelas pessoas estão de fato fazendo um atendimento com excelência então a gente cobra isso e a gente tem visitado alguns lugares e vai continuar visitando para poder melhorar o atendimento porque nós somos cobrados e nós temos que cobrar também semana passada estive no Sameb e teve uma semana lá que foram mais de 2.200 atendimentos no Sabeb são muitas pessoas vindo para poder passar aqui às vezes coisas simples que poderia ser resolvido na UBS outra coisa que nós pedimos aqui foi para ampliar o horário do atendimento das UBS para tanto para semanas e aos sábados também tem muitas pessoas que trabalham e não tem condições de passar na UBS precisa passar mas às vezes não tem tempo então a gente pediu para que fosse ampliado esses horários e que funcione também aos sábados eu acho que se planejar legal eu acho que dá para fazer esse tipo de atendimento tem alguns lugares se não me engano no estado de São Paulo que já funciona aos sábados e isso é importante porque a pessoa consegue antecipar antecipar a sua saúde tem muitas pessoas que só trabalham trabalham não tem tempo de cuidar da saúde e ao passar de algum período da sua vida se você não cuidar automaticamente você vai para o leito isso é fato não tem como fugir disso às vezes a pessoa não pratica esporte ela não tem esse atendimento antecipado ela vai acabar tendo problemas futuros na sua saúde então a gente pediu para que fosse ampliado aos sábados também as unidades básicas de saúde para poder desafogar os prontos-socorros para atender só aqueles casos de emergência de fato pedimos também que fosse regularizado a gente tem um projeto aqui nessa casa que já foi aprovado na gestão passada e a gente sempre tem pedido não só eu como alguns outros vereadores e os moradores principalmente lá do Parque Imperial eles sofrem com esse pedido que na verdade eles querem ter o seu documento dos seus lares até porque depois eles querem vender querem fazer alguma coisa e eles não têm conseguido então a gente tem cobrado aqui muito muito tempo já para que fosse feita a regularização fundiária dos bairros e a gente pediu aqui em especial o Parque Imperial porque nós sabemos lá que existe uma grande parte que são destinadas para áreas livres que foram construídas há muitos anos atrás e as pessoas nos cobram para que seja feito essa regularização que já é um projeto federal então a gente pede para que isso aconteça também lá no Parque Imperial para poder melhorar a situação de vida das pessoas que ali moram que lutam e sonham com isso muitas pessoas morreram pedindo isso que fosse feita a regularização até para vender quer ir embora quer descansar pela idade que já tem já não quer mais morar lá devido ao trânsito a dificuldade que a gente tem no bairro ela quer ir embora e às vezes ela não consegue ir porque se ela alugar ela vai perder a pessoa que vai morar lá ela acaba criando ferramentas para poder ficar com o terreno ou com a casa da pessoa então a gente pede que seja regularizado para poder trazer benefício para a população lá do Parque Imperial quero desde já também agradecer todos os patrocinadores nossos amigos que nos ajudaram na festa das crianças que nós realizamos lá no no Jardim Mutinga na rua São Vicente Paulo foi uma grande festa grandes parceiros nos ajudaram a gente não consegue fazer nada sozinho e você vê a alegria das crianças ali foi fantástico agradecer o nobre vereador Luizão um grande amigo me ajudou bastante também para que fosse realizada essa festa é isso aí a gente faz por amor a gente faz em troca a gente faz por amor quando a gente faz por amor as coisas acontecem de uma forma bacana as vezes a pessoa só fica olhando parece eu sempre falo isso existe aqueles desenhos que o lobo ele olha para o pica-pau e as vezes ele já vê um franguinho e tem pessoas que querem o voto que ele olha para a pessoa e só vê o título e não é assim eu acho que se você fazer um trabalho com honestidade com amor ao próximo as coisas começam a acontecer de uma forma espontânea as pessoas começam a agradecer ver que realmente você está realizando um grande trabalho e é bacana isso porque a gente conta com parceria o nosso amigo Dadal passou lá viu a festa poderia ter poderia ter ido lá sortear uma bicicleta lá com a gente na próxima eu quero você lá acho que é bacana isso é uma pessoa que tem ajudado muito lá aquele bairro o Zé Baiano também tem ajudado muito e um dos pedidos que a Maria Evangelista disse a saudosa Maria Evangelista que inclusive é do nosso partido ela falou Rafa dá uma atenção para o Jardim Mutinga porque nós fizemos muitas indicações aqui para o bairro infelizmente muitas não foram atendidas existe um déficit lá muito grande existe a Petrobras existe algumas empresas lá e a gente vai buscar parceria para que seja feita alguma coisa trazer um centro comunitário alguns espaços para poder ajudar aquela população de lá o Imperial graças a Deus tem alguns pontos lá temos dois centros comunitários tem quadra está bem está bem forte lá mas o Mutinga está está meio fraco nessa questão de de melhoria para o bairro tem iluminação tem essa questão do centro comunitário para trazer os jovens para poder participar eles saem da escola eles tem que ter atividade eles saem da escola não tem nada para fazer lá não tem karatê não tem não tem futebol não tem nada e eles ficam à mercê disso então fica vulnerável até mesmo de fazer coisa errada porque não tem espaço suficiente para poder atender a população do Jardim Mutinga então nós vamos conversar com o prefeito o Zé Baiano também que atende lá muito bem a região lá a gente conhece pessoas que ajudam ele lá e a gente precisa ajudar o povo a gente está aqui foi eleito para poder com pouco em nosso tempo ajudar o próximo nós não sabemos se o dia da manhã nós vamos ser reeleitos mas eu quero deixar um legado de poder fazer o melhor e foi o que o o Neto estava falando aqui de trazer melhoria é trazer melhoria pode ser eu pode ser o Jânio pode ser o Fabinho pode ser o Neto o bairro é de todos os vereadores os vereadores tem espaço para poder ir em todos os bairros acho que eu não fico feliz de ver vereadores lá no bairro pedindo melhoria quem ganha é o povo quem fez é outra coisa quem vai votar a eleição não é agora a eleição é 2020 então eu estou plantando hoje e vou colher só amanhã e talvez eu plante e também não colha e daí eu tenho que fazer a minha parte como vereador é de poder atender a população é de fazer o melhor a gente sabe disso a gente nós somos eleitos para isso outra questão a gente pede aqui também para o secretário de esporte para o Tom que ele coloque funcionários lá no parque no Tadeu Cananeia foi inaugurado reinaugurado gastou-se um dinheiro bacana lá para poder reinaugurar e esses dias atrás estava fechado a gente tem que botar funcionário lá se ele precisar eu fico lá também para poder atender o povo lá não tem problema fico lá tem que atender eu acordo cedo saio da noite lá porque precisa o povo quer fazer esporte quer fazer caminhada está fechado o Imperial tanto o Mutinga também que não são os bairros carentes o povo quer fazer atividade e não tem e a gente conversou com ele ele falou que não tem funcionário então eu vou eu vou conversar com o prefeito para poder dar um jeito aí tira daqui põe um lá pega um daqui mas que tem que atender toca a parte no vereador né Tamarinho parabéns Af estava aqui acompanhando o seu discurso é a linha verdadeira é a linha de quem está sofrendo junto com a população você vê o Furlan empenha trabalha para caramba põe à disposição do secretário um equipamento de primeiro mundo de primeira qualidade e o Furlan não tem distinção que é essa minha preocupação o que acendeu uma luz uma amarela na minha cabeça foi o seguinte por que a distinção por que a diferença de tratamento o Furlan não faz distinção nenhuma o equipamento que ele faz no centro ele faz no bairro e por que que no bairro falta e por que que no bairro o secretário não olha e por que que não tem que fechar no bairro e no bairro se justificam as coisas parece que o bairro é diferente do centro são pessoas distintas mas isso se entende que é por isso que eu disse eu tô aqui preocupado Rafa se tem algo ou não se foi você que pediu você tem indicações dentro do Parque Viana o Zé Baiano o Sérgio Baganha o Barrão grandes vereadores que trabalham dentro do Parque Viana eu nunca questionei que é o que você disse quanto mais pessoas quanto mais vereadores lutarem pelo bairro melhor é o que eu não consigo entender é a discriminação com as pessoas isso isso eu enxerguei não vou me furtar não vou me dobrar porque ou ele entende que está errado e começa a te responder olha o tamanho do absurdo Rafa o secretário olhar para o vereador e falar assim eu não tenho funcionário vai ficar fechado ô Rafa você precisar falar com o prefeito numa situação dessa ou ele está ficando louco porque o prefeito vai ligar para ele vai dizer assim se vira cara nem que você tenha que ir abre agora ou então não tivesse inaugurado ou eu estou errado o nome disso o nome disso é incompetência mas vou aliviar vou aliviar vamos dizer falta de organização incompetência é muito duro e a gente precisa pelo menos da oportunidade que as pessoas analisem se façam autocrítica porque eu não estou aqui com um problema pessoal eu estou aqui falando o que tem que falar porque é necessário Rafa ô Rafa nós acabamos de passar por um período eleitoral em que todo mundo discutiu ou nem discutir e que ficou claro a população hoje não aceita mais pessoas fazendo politicagem entendeu ou enxerga o que elas precisam e vai atrás e luta e batalha e será reconhecido amanhã ou amanhã vai ser abandonado pelo povo recado claro então nós não podemos e principalmente e principalmente porque são as pessoas que mais precisam isso é que me deixa indignado meu eu sempre falei em todos os meus discursos eu vim à vida pública não para me favorecer particularmente terminado perdão presidente só concluir desculpa Rafa eu me empolguei mas se nós ajudarmos uma vida já valeu a pena obrigado pela parte parabéns vereador nós temos que repensar você viu Dom José ele é aberto até as 22 horas e um bairro carente como o Parque Imperial fecha cedo o pessoal às vezes quer fazer uma atividade e não tem só para você ter ideia lá não tem não tem espaço um espaço grande de lazer até porque o parque existe na Chico Mendes ali o Tadeu Canané ele atende bastante pessoas ali também de Osasco porque está dentro de uma divisa mas tem que ter funcionário lá para atender e atender de qualidade atender com carinho eu esses dias estavam passando numa rua tinha as crianças brincando dentro do caminhão e o pai colocou uma rede dentro do baú e as crianças se divertindo ali tirando o maior lazer você vê não poderia ter um parque aberto até as 22 horas para as crianças poderem participar ali e brincar a criança qualquer coisinha ela faz festa ela pega uma garrafa e começa a jogar bola amassa a garrafa pega o que for ela começa a brincar então a gente tem que olhar com carinho por que só no centro e não nas periferias assim nos bairros distantes do centro quando a gente fala para a periferia é das comunidades do bar então precisa tem que olhar com carinho o prefeito se empenha para fazer um trabalho excelente gasta-se um dinheiro absurdo para poder montar toda a estrutura e na hora de executar a abertura a atividade para o pessoal não tem funcionário então por que abriu vou abrir lá vou deixar lá no imperial mesmo deixa lá abandonar não é assim nós vamos cobrar e vamos cobrar de forma coerente para que seja efetuado tem tantos funcionários vagando um monte tira de um lugar põe lá divide aí pega uma equipe bacana melhora a condição de salário dele vê uma forma para poder colocar lá para atender as crianças do bairro a gente precisa disso a gente precisa você pega o Jardim Mutinho não tem nada só tem aquelas quadras lá a gente pediu aqui também fizemos uma indicação bem lembrado da piscina do ITB o presidente está fechada tem que reabrir tem que reabrir então tem que reabrir colocar pessoas lá manutenção para poder deixar essas crianças poder fazer natação eu gostaria eu fiz uma indicação pedindo que fosse credenciada essas escolas particulares de natação para as crianças do município fazerem aulas lá de natação é importante a criança saber nadar ou às vezes você pensa que não pode acontecer de estar num acidente aí descorregar com o carro e cair dentro do rio acontece todo dia nós vemos isso afogamentos isso não salvaria vidas a criança tem que saber nadar ela tem que saber ela tem que saber nadar eu por várias vezes fui a alguns lugares que tinha piscina o João Pedro meu filho com sete anos ele caia na piscina às vezes eu com roupa eu tinha que tirar ele o que que eu fiz foi lá e coloquei ele na escola agora quero ver morrer afogada e a Laurinha de três anos tá num apetite feroz porque ela mesmo não sabia nadar ela chegava perto da piscina e já pulava eu tinha que ir lá tirar ela agora não agora ela já tá pegando tá ficando boa na natação então a gente tem que trazer essas ferramentas e tem que fazer a manutenção e fazer funcionar porque quem é que vai ser favorecido? a população você pega aí quantas senhoras querem fazer hidroginástica e não tem uma piscina elas vão fazer na onde? vai ter que vir pro centro mas no centro existe uma fila enorme então precisa faz uma piscina lá no a gente pediu também aqui uma piscina no Tadeu Canané pra atender essas senhoras a população está envelhecendo e sem qualidade de vida porque não tem um parque pra fazer caminhada tem um monte de carro nas ruas como pra fazer caminhada? sai da calçada morre atropelado tá difícil então a gente tem que olhar pedir pros secretários aí sair um pouco da sala do ar condicionado e visitar os bairros visitar as necessidades da população pra que venha trazer resultado porque depois o resultado quem vai pagar por isso é o prefeito e as vezes ele cobra fez a reunião esses dias atrás com o secretário cobrando melhorias deles ou eles mudam o comportamento deles ou ele vai ter que tirar e é fato tem que tirar funcionário ruim a gente tem que tirar porque senão vai prejudicar toda aquela massa de funcionário bom então a gente tem que tirar essas pessoas que não querem e que não estão fazendo o que foi pedido e o que o prefeito cobra e os vereadores também cobram quero desde já agradecer a todos parabenizar também o novo vereador Silvio Macedo fez a festinha também lá né Silvio? choveu bastante tomamos uma chuva também lá mas o engraçado é que ninguém foi embora correram pra tenda lá passou a chuva voltaram tudo e graças a Deus foi uma benção agradecer os amigos os moradores que cederam o espaço lá pra ligar as energias lá e graças a Deus foi algo fantástico muito obrigado a todos tenham uma excelente terça-feira e e parabenizar o Jair Bolsonaro né que faça um bom bom trabalho aí pra nossa nação e o João Dora também existe um um provérbio se não me engano acho que é 29.2 que fala assim quando o justo governa o povo se alegra então se governar com justiça de fato todos nós vamos se alegrar então é isso que nós esperamos de todos os governos do nosso país Deus abençoe a todos obrigado vereador Rafa parabéns não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra em explicação pessoal esta presidência agradece a presença de todos que nos acompanham na internet aqui no plenário os amigos sejam sempre muito bem vindos aqueles que nos acompanham também nos gabinetes pela TV Câmara e a toda a imprensa muito obrigado essa presidência declara encerrada a presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de novembro de 2018 às 9 horas e 30 minutos uma ótima tarde a todos muito obrigado a próxima sessão Transcrição e Legendas Pedro Negri